Sejam todos bem-vindos a essa audiência pública, onde discutiremos sobre o projeto de lei nº 335, barra 2019, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, até o valor de R$ 10.869.402,51, no âmbito do Programa Saneamento para Todos, setor público, destinados à implantação do projeto de construção da nova barragem no Rio Formiga, cuja finalidade, princípio, é a contenção de cheias e abastecimento público, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Desde já, eu convido ao novo colega, vereador Cabo Cunha, para que possa vir secretariar essa reunião para nós, por favor. E demais vereadores presentes. Vou fazer parte da mesa aqui, vereador Mauro César. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, peruca. Boa noite, vereador Mauro César, prefeito que está, imprensa. Obrigado pelo convite, não estava previsto, não é? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Carla, está aqui? Informo ainda que esta audiência está sendo transmitida ao vivo, através do site da Câmara Municipal e pelo canal da TV Câmara Formiga, na página do Facebook. Em 15 de julho de 2019, foi protocolado nesta casa, o referido projeto de lei e o mesmo constou na pauta da 128ª reunião ordinária do dia 15 de julho de 2019. Na data do dia 23 de agosto de 2019, o prefeito municipal de Formiga, Sr. Eugênio Vilela Júnior, enviou o ofício do gabinete nº 0591, solicitando a promoção de audiência pública para instrução do projeto de lei em tela, sendo o mesmo constatado na pauta da reunião ordinária do dia 26 de agosto do corrente ano. Dessa forma, foi enviado o ofício nº 380 ao prefeito municipal, solicitando a presença de um representante do Poder Executivo nesta audiência pública. Em resposta, através do ofício 0627, o senhor prefeito municipal informou que aquele poder seria representado por ele próprio, juntamente com o senhor Flávio Passos, o diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, nosso SAI. Assim sendo, o presidente da Câmara, em atendimento ao ofício 0591 deste ano, oriundo do prefeito municipal, convocou uma audiência pública para tratar sobre o projeto de lei em questão, e foram expedidos 222 convites para a mesma, sendo enviados aos representantes dos Poderes Executivo, Judiciário, órgãos públicos municipais, estaduais e federais, associações de moradores, centros comunitários, clubes de serviços, clubes de futebol, entidades de classes, escolas públicas e particulares, imprensa, instituições esportivas, filantrópicas, financeiras e religiosas. Também para partidos políticos, Polícia Civil e Polícia Militar, sindicatos e comunidade em geral, Corpo de Bombeiros também, deve ter sido enviado, Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental, não sim, mas... Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental, sendo que o referido convite constou na pausa da reunião ordinária do dia 9 de setembro deste ano. A audiência pública é uma ferramenta de debate popular, transparente, de ampla discussão, em que se vislumbra a comunicação entre os vários setores da sociedade, e as autoridades públicas. O Regimento Interno da Câmara Municipal de Formiga, em seu artigo 125, prevê audiência pública é a ação legislativa promovida pela Câmara Municipal, que, mediante prévia e ampla publicidade, é convocada para instruir matéria legislativa em trâmite e pode ser obrigatória ou facultativa. até o presente momento... Vamos registrar as presenças aqui. Sim. Até o presente momento, nós vamos registrar, portanto, as pessoas que aqui se fazem presentes. me auxilia, por favor. Quinto batalhão, quinto pelotão de... ainda vai ser batalhão, não é? de bombeiro militar, é o terceiro sargento Anderson. A Associação de Moradores e Amigos de Furnas, Amafurnas, doutora Beth e também doutor Gilberto. A Associação dos Pequenos e Médios Produtores Rurais de Serrinha, Antônio de Padua. Controladoria Municipal, Sr. Francisco. Loja Maçônica, irmão Otaí de Feltrin, Eduardo Lacerda. Prefeito Municipal, Sr. Eugênio Vilela. Secretaria Municipal de Fazenda, Ederval Belo Pacheco e Camila M. Santos. Serviço Autônimo de Água e Esgoto, Saai, Baldomiro e Flávio. Ainda, Sociedade Civil, Maria Vitória Ramos, assessora da vereadora Joyce, Gilberto dos Santos, Eugênio, nosso querido amigo, pai do prefeito, está aí. Marlon Batista da Costa, autor do projeto, muito bem, que bom. Vilma de Fátima Ramos Vilela, e a mãe do prefeito. Nivaldo Borges Pereira, da Déficit da Associação Bela Vista, ou do bairro Bela Vista, do bairro, não está representando a associação, do bairro. Muito prazer, muito bem. Obrigado. É Rosângela Silvana Costa Souza. É qual associação? Qual associação? Cadê a Rosângela? Qual associação? Ah, sim, da fazenda, vai se fazer a barragem. Amanda Simões Santos, é para ler isso aqui? Falamos. Falamos, falamos, falamos. Informo que tantos vereadores como o público presente terão três minutos para fazer seus questionamentos, conforme previsto no artigo 129, parágrafo segundo do Regimento Interno da Câmara Municipal, o qual dispõe. O projeto em pauta na audiência pública não será debatido sem a presença de seu autor, ou de representante da prefeitura, ou do líder de governo, no caso de ser autor ou executivo, obviamente, o prefeito está aí. Dessa forma, convido... O presidente quer fazer isso aqui? Quer convidar? Tá, muito obrigado. Agradeço ao nobre secretário, ao vereador Cabo Cunha. que não está aqui no secretariano. Desde já, eu queria convidar para fazer parte da mesa os integrantes da prefeitura, o senhor prefeito e demais secretários. Convidar o prefeito Eugênio Bilela, o senhor Flávio Pasto Saai. Eugênio. O secretário Zé Ronaldo, o Francisco. E o... O engenheiro, que está aí representando a prefeitura, o senhor Omar. E agradeço os demais presentes, Zé Ivo, todos os presentes aí que estão representando aí o Saai. Então, passarei nesse momento ao senhor... Senhor prefeito Eugênio Bilela, para passar continuidade dos trabalhos ao projeto Esclarecimento. O senhor presidente, muito obrigado pelo atendimento ao nosso pedido da realização dessa audiência pública. Vereador Cabo Cunha, muito obrigado também por participar dessa audiência com a gente. E o objetivo dessa apresentação, dessa audiência pública, na verdade, a lei, as nossas leis municipais, não exigem a audiência pública para esse caso específico, apenas para a construção de prédios públicos. Mas tamanha a importância do projeto foi que eu solicitei ao nosso presidente Peruca que convocasse uma audiência pública para que a gente pudesse apresentar à comunidade, de maneira geral, esse projeto, que é um projeto de impacto social extremamente relevante, visto que a água, a gente não produz água, a gente não tem como produzir. Asfalto a gente compra, prédios a gente constrói, mas a água a gente não produz. A gente tem que reservar para que nos períodos de estiagem, como está acontecendo agora, como aconteceu pesado no ano de 2017, a gente possa reservar. Então, a minha fala é apenas essa introdução, o Flávio, diretor do SAAI, vai fazer a exposição do projeto especificamente e o Marlon nos acompanha. O Marlon é da empresa que venceu a licitação para a execução do projeto. O projeto já está pronto, já está aprovado no Ministério do Desenvolvimento Regional e precisamos da aprovação, aqui da Câmara, do financiamento, porque é um valor expressivo, com recursos próprios, quem dera se a gente desse conta de construir. A gente não consegue. Tem as informações técnicas aqui de financiamento, de valores, caso alguém queira, eu os tenho aqui. Mas o mais importante é a explanação técnica do Flávio e, se necessário, também do Marlon, que executou, evidentemente, via licitação, o projeto. Agora, o próximo passo, a aprovação da Câmara, assinatura do contrato com a Caixa, já está me cobrando, inclusive, a Caixa. Nós temos até novembro para assinar o contrato e, a partir de então, começa a rodar os prazos regulamentares de acordo com a legislação lá do órgão financeiro, que, no caso, é a Caixa. Está bom? Seria essa a minha colocação, senhor presidente, quero agradecer mais uma vez e, de pronto, já passar para o Flávio, que vai fazer a explanação. Boa noite a todos. Eu vou ser um pouco breve, e, obviamente, depois a gente vai estar aberto aqui para alguns questionamentos, se houverem. Então, eu vou apresentar uma parte do histórico do Saai, como foi surgido o Saai. Então, a barragem de captação de água do Rio Formiga, ela existe desde 1972 e passou por uma reestruturação no ano de 2012, após ter parte do vertedouro rompido. Diante da crise hídrica ocorrida nos últimos anos, o Saai tomou providência no sentido de ampliar a captação e evitar o desabastecimento de água para a população urbana. Historicamente, historicamente, outro grave problema urbano decorrente da natureza do Rio Formiga é a ocorrência, com frequência decendial, no mínimo, de enchentes, que causam muitos transtornos ao centro urbano. Foram definidas, então, duas linhas de ação. Uma delas é ampliar a barragem, formando-se um reservatório de água potável capaz de suprir o abastecimento em períodos de seca, reconstruir uma linha adutora para evitar as perdas, vazamentos e permitir maior vazão de água bruta. A primeira linha de ação relacionada ao abastecimento de água tem por função também a contenção de cheias. Aí nós temos algumas fotos referentes à construção da primeira barragem de captação de água do Rio Formiga, em 1972. A seguir, fotos referentes à barragem de captação de água anterior ao rompimento ocorrido, em 2007. Aí foi em 2009, após o rompimento, com uma operação precária na tomada d'água. Isso aí são algumas fotos relativas a 1965, 1966, no centro da cidade ali, e a uma à direita, lá, um pouco mais recente, na década de 90. Essa foto aí foi referente à construção da barragem nova, hoje, que é o barramento que a gente trabalha com ele. Esse é o barramento que foi construído em 2012, que ele é um barramento somente para captação de água, ele não é barramento para reservação de água. Uma das justificativas, são várias, mas eu selecionei aí duas justificativas, a razão principal é a necessidade imediata de aumentar a oferta de água durante todo o ano. Consequentemente, um ganho e redução das ocorrências de magnitude das enchentes no centro da cidade. Escolha de soluções e locação. Outros mananciais, pouco potencial hídrico disponível, impossibilidade de captação de água no corvo do Fidelis. Isso aí, no início que a gente começou esses estudos, houve alguns questionamentos sobre a locação da barragem. Muitas pessoas diziam que o melhor local seria a montante, ali da ponte da 354, só que a gente perderia ali em cerca de 30% de captação de acúmulo de água em função do córrego do Fidelis. As pessoas não deixam de ter razão em função dessa preocupação, porque a gente tem um trânsito intenso ali e os riscos de contaminação da água realmente são frequentes. Sempre existiu, a questão não é só a 354, nós temos um problema na 0,50 também, que é o mesmo problema. Então, isso aí a gente já tem contato já com o DENIT e tal, para a gente, nós vamos criar alguns dispositivos naquela região ali para redução de velocidade e, obviamente, que nós vamos solicitar ao DENIT algumas medidas de contenção ali, caso na ocorrência de derramamento de algum produto químico. E hoje isso é possível. Outra questão é o aumento de poços, pouca disponibilidade do aquífero e muito gasto energético. Os nossos poços artesianos, em média, aqui na cidade, não passam de 5 metros cúbicos hora, então é muito pouco. E a gente hoje tem um total de praticamente 78 poços no município, que é um negócio muito grande. A barragem acima da rodovia, redução de vazão em função da inclusão de captação de um córrego, que eu já tinha dito, que era do córrego do Fidelis. Solução adotada. No barramento atual, a construção de barragem com maior capacidade de armazenamento de água, possuindo a captação de três córregos, o Barra Mansa, o Patrindade e o Córrego do Fizelis, visando a segurança hídrica nas próximas décadas, reduzindo ainda mais a possibilidade de ocorrência de enchentes no centro urbano. É importante ressaltar que será implantada a nova adutora de água bruta, capaz de conduzir a água à cota mais alta, que é a estação atual de água bruta, reduzindo gastos energéticos com bobeamento de água. Aí eu vou entrar em alguns números aí. A capacidade de abastecimento atual, então, a vazão máxima, hoje, de 200 litros por segundo, a capacidade de abastecimento com a nova barragem passaria para 273 litros por segundo. Hoje, essa captação, ela contribui com 80% da população urbana, e o restante é feito por poço artesiano profundo. E aí, mais alguns números. O reservatório vai ter uma capacidade de 1 bilhão, 210 milhões de metros cúbicos de água. Isso aí é capaz de suprir o abastecimento do município por cerca de 70 dias, com um consumo de 200 litros por segundo, ou complementar metade do fornecimento por 140 dias, considerando 100 litros por segundo em período de seca extrema. Quando eu digo seca extrema, a gente considera a seca total do rio. A altura da barragem, do barramento, é da ordem de 10 metros, hoje é 3 metros. A área, a largura vai passar para 70 metros. A área lagada, ao nível máximo de cheia, vai ocupar uma área de 71,93 hectares. hectares. A área inundada, 54,42 hectares. Isso aí, em condições normais, aquela primeira lá, em períodos de ocorrência de cheias. A construção da rede adutora até a ETA, tem uma extensão de 2.512 metros. E a área de desapropriação, com um total de 84,04 hectares. Isso aí é uma planta da formação do lago. Aproxima mais, não. Acho que aí está bom. Eu vou chegar mais próximo lá para apontar para o pessoal. só para que todo mundo tenha um entendimento aqui da área do lago. A maioria das pessoas que estão aqui conhecem mais ou menos essa região. A barragem vai ser construída nesse ponto onde hoje é feita a nossa captação. Levanta mais um pouquinho, por favor. Aí. aqui para vocês terem ideia, nós temos a rodovia 354. Oi, oi. Não está ouvindo? Alô? Acho que melhorou. Ok. Está dando som? Oi, oi. Oi, alô. Desculpa aí o transtorno. Para a gente ter uma ideia do tamanho desse lago, nós temos a rodovia 354. Então, ele vai ocupar toda... Sobe um pouco, por favor. Toda essa área aqui. esta linha, esta linha marrom, é uma área, é uma faixa de segurança. Esse azul mais escuro é a área que vai ficar constantemente inundada. E o azul mais claro seria a área atingida em períodos de cheia. Então, essa área aqui vai tomar um espaço de 74 hectares e essa aqui 52. Ok? E aí, obviamente, tem a identificação dos proprietários dessas terras, que, em uma hora oportuna, eles vão ser chamados para negociação de valores, esse negócio todo. Ok? Essa planta aqui, ela mostra a largura da barragem, cerca de quase 70 metros, na largura. aqui é uma escada de peixe, vai ser construída, hoje, obrigatoriamente, tem que ter essa escada, e aqui é uma casa de apoio de operação do sistema, onde ficam os operadores. Afasta mais, puxa mais. Isso. Hoje, essa figura aqui mostra para a gente o existente hoje. Esse barramento é o existente hoje, que tem cerca de 3 metros. O barramento a ser construído é esse aqui, com 10 metros. Ou seja, isso aqui vai ser incorporado, ele não vai ser destruído, por uma razão de custo. Não tem por que destruir isso aqui. Isso é uma massa, é peso. Então, outros detalhes foram colocados nesse projeto, onde está pontilhado aqui é um concreto que a gente chama de concreto massa, é concreto peso, é só peso estrutural. E o concreto armado, com uma resistência maior, é esse em torno aqui, com a camada de 30 centímetros. Ok? Obrigado, Platão. Vamos passar ali um pouquinho para a gente ver sobre método construtivo. Isso é uma sequência da construção, como é que ela deve ser feita. primeira coisa a se fazer é o desvio do rio com a barragem de terra, o que a gente chama de ensecadeira. É um canal escavado onde você coloca alguns tubos porque nós não podemos parar de fornecer água. Então, a gente tem que criar uma situação para captar essa água. Então, se constrói uma ensecadeira, a área que vai ser construída, ela fica praticamente seca, você trabalha na área seca e você desvia o rio para fazer isso. Escavação e conformação do leito do rio, você tem que trazer essa escavação até o fundo. A limpeza vegetal de toda a área a ser inundada. Hoje, o meio ambiente não autoriza mais inundação sem a retirada dos indivíduos arbóreos. Então, tem aí um diâmetro já pré-estabelecido em lei que, acima desse diâmetro, se não me falo da memória, eu acho que 15 centímetros, você tem que retirar. Abaixo, pode deixar, não tem problema. Injeção de cauda de cimento na base da nova barragem, isso aí é uma cortina que se cria no fundo da barragem. Um dos maiores problemas de rompimento de barragem é o rompimento de fundo. Ela rompe no fundo. Então, essa cortina que é feita é para prevenir isso. Como é que isso é feito? Você faz vários furos na rocha e injeta a cauda de cimento a uma pressão em torno de 10 quilos por centímetro quadrado a cada 3 metros ao longo, na longitudinal da barragem. Após essa injeção, é feito um ensaio que chama-se ensaio de perda d'água. Se perder, tiver perdendo muita água nesse ensaio, você fecha essa malha, passa de 3 para 1,5, repete o mesmo procedimento e repete o ensaio de novo. Então, você vem fechando, não deu com 1,5 metro, você passa para 75 centímetros. Chegou em 75 centímetros, você faz o ensaio, não obteve resultado, você faz uma outra linha, ou seja, você faz tantas linhas possíveis até que você estanca a passagem de água pelo fundo da barragem. Vai ser também colocada a inserção de grampos de ancoragem no concreto, isso aí, concreto e rocha. As demolições de algumas estruturas já existentes têm intervenção com a nova obra, que é, no caso, por exemplo, hoje, aquela casa de apoio lá, ela vai ter que ser, infelizmente, demolida. Concretagem de todas as estruturas de concreto simples e armado, construção da escada de peixe, construção de todas as unidades auxiliares, como contenções, os muros de contenções, apoio, cercas, etc. Construção em paralelo da adutora nova, inclusive com uma nova elevatória, ligações definitivas das tubulações e retirada do desvio do rio, que é a última coisa que se faz. Dos aspectos ambientais, pontos de impacto positivo, a regularização da vazão dos rios ajustantes do barramento, vai ter uma vazão regular, você consegue garantir isso, garantia de oferta de água à captação do saai, a segurança hídrica, garantia de vazão ecológica nas estiagens, que atualmente é muito baixa, alimentação do lençol freático em função do lago a ser criado, ou seja, esse lago também vai alimentar melhor esse lençol freático. Pontos de impactos positivos, também o aumento de emprego na fase de obra, benefícios diversos na qualidade de vida da população e a possibilidade de aumento e diversidade da fauna e flora em função do lago a ser criado. Os impactos negativos, o alagamento de área de pastagem em fazendas de gado, supressão vegetal, a redução da cobertura vegetal, afugentamento e redução de habitat e diminuição das populações da fauna terrestre. Os aspectos sociais, garantindo o fornecimento e abastecimento de água no município de Formiga, a segurança hídrica traz saúde, possibilidade de crescimento, confiança e gestão pública e paz social. Os aspectos econômicos, geração de empregos durante as obras em função da segurança hídrica, economia de energia elétrica com o bombeamento de água bruta, e a seguir nós vamos ver uma tabela de serviços e custos previstos referentes à construção da nova barragem. Então, nós temos lá serviços preliminares, estão previstos aí a ordem de 63.633, obras de desvio, 48.700 reais, movimento de terra, escavação em rochas, 75.000, a construção da barragem, isso aí é basicamente concreto, forno e aço, 2.282.000, escada de peixe, 539.000, apoio, mirante, muros de arrimo, 1.215.000, urbanismo no acesso e no mirante, mais 2.376 reais, paisagismo, 10.000, mirante e outros serviços, 155.000, rede adutora, 1.720.000, estação elevatória de água bruta, 518.000, administração local da obra, 272.000, 272.000, outros custos do empreendimento, 3.915.000, nesses outros custos aí, estão também a parte de desapropriação. Ações complementares, licenciamento ambiental, que já está sendo elaborado toda a documentação do EIA-RIMA, o plano de segurança da barragem, plano de ações emergenciais, planos de monitoramento ambiental e ações mitigadoras de impacto. Obrigado a todos. Posso? Palavras do senhor prefeito, esclarecimento do engenheiro, do secretário, diretor do SAI. Eu gostaria também de convidar o Badomiro, também faz parte da administração do SAI, para que fizesse parte da nossa mesa. Agradecer a presença aqui do ex-vereador, ex-presidente dessa casa, Gonçalo Paria. Todos presentes. Passaremos agora... Peço ao senhor secretário que faça registro daqueles pessoal que chegaram depois, que está presente aí, para ser gravado na nossa audiência, que a audiência é gravada. Obrigado. da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Damiani e Rui Paloma, secretário. Secretário de Educação Secretário de Educação e Esportes. Não dá para ver se entender. O nome... Só registrar a presença. O nome... Foi a rubrica... Não dá para ver... Secretaria Municipal de Fazenda, já foi falado. Secretaria Municipal de Obras e Trânsito, Zé Ronaldo. De Saúde... Secretaria Municipal de Saúde, Zé Geraldo e a Sirlene. E esse aqui já foi? Já do Saúde. Aqui, aqui. A Tainara do Saúde. A Tainara do Saúde e o Wilton. É, não dá para ver. Aqui já deu mal. Sociedade Civil Mateus. Sociedade Civil Mateus. Magno Gouveia. Amin Santos. José Antônio. José Antônio. Aécio. Aécio Carlos. Priscila. Priscila. Cláudio Balbino. Cláudio Balbino. João Geraldo. João Geraldo. Gonçalo. Gonçalo já falou. João Adolfo. E eu vejo aqui o jovem Leandro, que está sempre nas reuniões também. É Matheus, não é? O Matheus. O Sérgio Lasmar. Ex-diretor do Saúde. Ah, sim. Muito bem. Ainda mais. Demais presentes, gente, que não... Obrigado pela presença. É muito importante estar aqui hoje participando com a gente desse grande empreendimento que será feito na cidade em prol da população pomiguense, nessa audiência pública. Então, como a nossa audiência é gravada, abriremos agora as perguntas a quem presente se interessar a fazer, ao prefeito, ao engenheiro, ao Badomiro e ao Flávio. Então, aquele interessado, a gente passará o microfone para que faça a pergunta e eles possam responder. Alguém é interessado em alguma pergunta? Para a gente passar o microfone? A gente passar o microfone. Paulo Coelho. Boa noite. Flávio, eu não sei se eu passei batido, eu queria saber o prazo previsto para execução de obra. Paulo, o prazo de obra civil, seis meses. Início de obra e termo de obra civil, seis meses. Quer dizer, nós podemos contar que, se Deus quiser, ano que vem, passa o sufoco de água. O problema nosso é a questão da licença ambiental. Tanto a licença ambiental ok, a obra é rápida. O problema é a licença ambiental. Como sempre. É. Está bom. Espero que a gente consiga acelerar esse processo, mas ele é demorado, sim. A gente, mais alguém, se interessa, fazer perguntas. A palavra é o ex-virador dessa casa, o meu amigo Gonçalo Faria. Boa noite a todos. Desculpem os trajes, mas eu estou saindo uma obra ainda há pouco. Cumprimentar o presidente dessa casa, o Peruca, cumprimentar o prefeito Eugênio Vilela, Flávio, todos os presentes aqui. E eu fico mais triste, é porque eu vejo que a população, mais uma vez, não dá importância para uma audiência pública. Acabo com isso há muitos e muitos anos atrás. Mas eu vejo o seguinte, eu estive lá no SAAI durante quatro meses, muito pouco tempo. E no período que nós estivemos lá, nós fizemos um diagnóstico por uma empresa de formiga na questão do SAAI. Eu queria que vocês entendessem o seguinte, eu não estou aqui para crítica pessoal de jeito nenhum, mas, ao mesmo tempo, eu venho como cidadão preocupado com o futuro de formiga na questão da água, que há muitos anos nós vemos com esse problema. Eu vi as publicações que vocês fizeram, vocês hoje estão captando e produzindo 190 metros cúbicos de água segundo, com os poços e tudo mais. Bom, na nossa época, que teve aquela crise hídrica violenta, o máximo que nós conseguimos foi 120 metros cúbicos. Eu penso que nós temos um outro problema muito grave e que isso é preciso ser bem delineado. Já vi alguns trabalhos que a equipe do Flávio fez no SAAI, na época também o Sérgio Lasmar, que fez um trabalho muito grande lá dentro do SAAI, mas tem dois Ds, duas letras Ds, que acho que complicam um pouco o SAAI. Primeiro, é a questão da desperdício. Formiga é uma cidade que produz esse mundo de água, com uma cidade de 130, 140 mil habitantes e isso até tem dificuldade para abastecer 60 mil dentro do, aqui dentro da cidade, esquece a zona rural. E o outro D é depósito de água pronta. O Flávio deve estar sentindo isso lá. O que é isso? O SAAI produz água com um volume muito acima e com uma qualidade muito acima do que a gente vê em várias cidades por aí, que eu fui em algumas cidades para conhecer o sistema de tratamento e distribuição da água. E não consegue, por uma questão da população, aí eu estou me incluindo, não cooperar na questão de consumo. De 10 horas da noite a 6 horas da manhã, se eu estiver errado, Flávio, corrija, nós temos uma caída significativa na produção de água tratada. Por que isso? Porque de 10 horas da noite a 6 horas da manhã, a população vai para a cama. Então, não tem esse consumo tão exacerbado como é durante o dia, 4 horas da tarde e 9 horas da manhã. Que é o pico de consumo de água no SAAI. O que é que acontece? Você não produz água. Esse é um problema grave que eu penso que o SAAI tinha que atacar. Os dois Ds principais. Desperdício e depósito de água pronta. O depósito de água pronta é muito mais fácil do que a gente pensa. Você tem as caixas aí de 200 mil litros, que compensam em termos de custo-benefício. O SAAI tem esses estudos lá. E, ao mesmo tempo, você começa a regularizar em determinados bairros que faltam. Vou chegar lá na barragem, Flávio. A outra questão que me preocupa, por exemplo, no São Vicente, aqui no Alto Santa Tereza, você tem um problema de água. O Zé Homero sabe disso lá. Para a água chegar lá, primeiro ela vem no centro, para depois chegar lá. Eu acho que ali tem que fazer uma rede independente, não é, Zé Homero? O Zé Homero sabe disso mais que qualquer um aqui. Para ela servir só aquele bairro. Como foi feito lá na Travessa de Clavínio, na época, não é, Zé Homero? Colocou-se uma taça só para aquele bairro. Então, se nós estivermos produzindo esse volume de água, não estivermos conseguindo fornecer, é complicado. Outro detalhe. Os depósitos individuais, isso eu falei quando eu estava no SAAI, eles são pequenos. O cara constrói uma casinha para casar, daqui a cinco anos, põe uma caixa de 500 litros, que é a grande maioria. Daqui a cinco anos, ele tem mais três menininhos, o consumo dele mais que dobrou, mas o depósito individual dele continua a mesma coisa. Isso onera o SAAI na questão da produção. E isso vai chegar onde? Vai chegar lá em cima na captação de água. Eu tenho duas preocupações na questão da captação de água e nessa construção da barragem. Tem que achar um caminho? Tem. Esse é o caminho mais fácil? Provavelmente o SAAI tenha feito um estudo para fazer com que isso chegasse à população e o prefeito tivesse a condição de trazer um projeto à Câmara para ser discutido e votado, aprovado ou não. Mas a minha preocupação é outra. Nós temos duas rodovias, MG 050 e 354. Caiu uma carreta da 354 dentro do rio, até que se descobrisse, quando chegou o carro, chegou. Foi carro, não é? Essa é uma vantagem. Imaginem se fosse um caminhão com algum produto que causasse malefício à população. Isso me preocupa extremamente, Flávio. Você, como diretor lá, já deve ter visto isso. E a outra questão é a 050. Você não tem nenhum. Qual dessas duas rodovias tem alguma fiscalização para carga perigosa? Não tem nenhuma fiscalização. Eu cheguei a pensar uma vez lá na cachoeira do Arião, ali, no rio Padre Trindade, que talvez desse uma nova ideia de um novo tipo de captação para formigo com menos risco. Mas eu acredito que o SAAI tenha feito esse estudo muito de acordo. Então, a questão de ter lá em cima uma barragem com volume de água para cumprir agosto, setembro, outubro e novembro, que são cinco meses críticos, que é crítico, eu sei o que é, uma mãe de família batendo na sua porta meia-noite porque você não conseguiu mandar água para ela, ela tem que dar banho no neném. É crítico? É. O volume de água que chega no SAAI e é tratado? É suficiente? É. O Flávio sabe que é, o Sérgio Lasmar sabe que é. É preciso melhorar a estação elevatória? É. É. É preciso melhorar o equipamento que a prefeitura, que o SAAI tem lá? É. Mas eu pergunto para vocês, e o desperdício que a gente tem nas redes e também nas casas, eu falo nas casas porque eu estou me incluindo como cidadão. Aí eu pergunto para o Flávio, qual vai ser a grande tacada do SAAI na questão de recomposição, já que você vai captar o mundo da água lá agora, você vai ter volume de depósito, você vai ter, melhorando a sua estação de elevatória, qual vai ser a tacada que o SAAI dará e quando isso pode ser feito na questão de substituição de rede, que eu acho complexo para danar, e nessa questão de distribuição pontual. Lá no Nossa Senhora de Lúdios resolveu bem, não é, Zé Romero? Lá tinha um problema muito mais grave do que é hoje, lá no, ainda falta, não é, na Dico Lavigne, e, infelizmente, se você for abrindo poço artesiano, você corre o risco de contaminar lençol freático. Então, é isso, eu gostaria que o diretor do SAAI falasse, nós estamos pensando isso. A gente tem uma ideia, porque você tem hoje um, eu não sei o custo do financiamento, mas eu não sou contra pegar financiamento para você fazer investimento no município, não sou contra, eu acho que tem que ter mesmo, porque se você depender de caixa de prefeitura, você não consegue, não. É a duras penas, não é, Pacheco? Caixa de prefeitura é a duras penas. Então, é isso que eu gostaria de colocar, Flávio. Obrigado. Flávio, gostaria de, antes de você responder, convidar a vereadora Joyce e o vereador Cílio Geraldo Ferreira para que sejam parte da nossa mesa, por favor. Palavra, com vontade. Ok. Gonçalo, primeiro eu gostaria de te parabenizar pelo curto tempo que você teve no SAAI, mas você falou algumas coisas assim que realmente preocupam, você teve uma visão muito boa de todos os problemas que o SAAI tem. Obviamente que a gente está bem à par disso, a gente sabe da necessidade de tudo isso aí que você disse, da questão de onde você colocar essa água tratada, está certo? Tem alguns bairros aí que a gente já vai fazer isso, até mesmo porque o que foi dimensionado lá no passado não atende mais, está certo? Então, hoje, nós tivemos agora, nas últimas duas semanas, um consumo excessivo de água. Aumentou o calor, tivemos esse problema dessas queimadas, fuligem, esse negócio, e houve um consumo muito alto. Então, se você for próximo de um desses reservatórios do SAAI, você vê que a água está caindo lá, direto, ela não para de cair lá, só que ela cai, desce, e para onde ela vai? Com um ponto mais baixo. Se o pessoal lá embaixo está consumindo água, quem está próximo do reservatório não vai receber água. É óbvio isso. É uma questão de gravidade. Então, esses problemas todos que nós temos de adutora, a gente tem que refazer essas adutoras, isso tudo é um investimento altíssimo, você sabe disso, acho que todo mundo aqui sabe disso, é um investimento muito alto, que nós temos que começar a fazer, sim. Agora, eu acho que uma coisa de cada vez. Primeiro, nós tivemos aí recorrência de períodos de seca muito crítico em função da vazão do rio, que diminuiu muito, está certo? Então, o crítico, para mim, no meu entendimento, é reservação de água bruta. Nós temos que reservar e garantir aquele período seco. Feito isso, vamos partir para as outras soluções, porque a coisa é muito grande, tem muita coisa a se fazer. Se eu enumerar aqui, eu tenho certeza que formiga vai levar 20, 30 anos para acertar essa questão. Eu concordo plenamente com tudo o que você falou, tudo. Você não falou nada, você não está errado. A questão é essa, é crítico, é crítico, a situação é crítica. Tubulações antigas precisam ser trocadas, está certo? Nós temos na região central, tem tubo aí que tem mais de 60 anos, está certo? Tem que ser trocado. Agora, você imagina eu trocar uma adutora hoje, que passa pelo centro. Precisa de dinheiro, precisa de muito investimento. Não adianta eu só resolver o centro. Eu tenho que resolver lá no São Luís, por exemplo. Nós temos hoje uma enormidade de poço artesiano, que, para mim, é a última solução. É a última solução, é poço artesiano. Infelizmente, nós estamos convivendo com isso. Ainda digo mais para você, essa barragem não vai ser a solução total. Não, nós precisaríamos de uma outra fonte, em torno de 50 litros por segundo, para exterminar com o poço artesiano. Se você fizer uma conta hoje do que produz o SAI lá no tratamento, e o que é retirar de poço artesiano, é da ordem de 30% hoje, poço artesiano. Está certo? Então, se eu tiver uma captação hoje em torno de 50 litros por segundo, eu praticamente acabo com o poço artesiano. E, obviamente, para me acabar com isso, eu tenho que fazer essa estrutura que você citou. eu tenho que fazer, rasgar a rua, fazer novas adutoras, mudar todo o conceito que hoje tem, que hoje existe. Ele tem que ser mudado. Os nossos poços, eles são medianos, vamos chamar assim. Mediano, medianos. São pequenos poços, de produção baixa. Muito baixo, muito baixo. Talvez não fosse, é uma ideia, uma maluca aqui, fazer um poço artesiano, quatro poços, norte, sul, leste e oeste, uma exposição, por trás da cidade, por exemplo, aquela parte de Novo Horizonte, Bela Vista, Areias Brancas e tal, se você fizer um poço no rumo ali do Padre Doutor, você vai ter quantidade e qualidade de água suficiente, dependendo da profundidade, para você abastecer por trás, ao invés de você cortar centro de cidade, já melhora um pouco até a pressão que você tem nos tubos. Sim. Tem algum estudo, tem alguma ideia, isso aí é uma coisa que a gente pensa, olha, você vai abastecer por trás. Você produz água no Padre Doutor, joga lá em cima no Novo Horizonte. Produz água. Você produz água lá no Santa Luzia, joga água lá em cima na distribuidora. Eu acho que é mais uma ideia, dentro desses 50 litros que você quer, 50 metros que você quer trabalhar, aí você elimina vários poços, não? Eu tenho uma ideia de voltar a captar no Mata Cavalo. É um projeto novo, tem que ser feito um projeto, um estudo novo, mas o Mata Cavalo a gente poderia fazer a mesma coisa. e ali você faz uma barragem com um custo muito menor, está certo? Você pode construir lá do lado uma estaçãozinha de tratamento compacta e resolver o problema da cidade e eliminar os poços artesianos, entendeu? Porque eu acho que o poço artesiano, eu repito, para mim, é a última alternativa. Eu acho que nós estamos rebaixando o nosso lençol aí. Não é só o SAAI que faz o poço artesiano, a gente sabe disso. Tem produtores, rurais, tudo. Ou seja, onde você faz um poço artesiano, a influência do poço artesiano na superfície, ele é três vezes a profundidade do poço. O raio de abrangência é três vezes a profundidade do poço. Se você faz um poço de 200 metros de profundidade, ele vai ter uma ação em um raio de 600. Está certo? Então, ele vai rebaixar nesse raio. Então, isso não é uma coisa legal. Para o meio ambiente, não é uma coisa legal. Hoje, infelizmente, a gente usa esse artifício para nos abastecer. Mas, eu repito, eu acho que a gente está começando um processo. Eu sempre falo isso com o Eugênio. A gente tem que deixar alguma coisa que tenha prosseguimento, deixar a coisa arrumada. Quem nos substituir depois, no passado, que dê prosseguimento, que saiba o que está sendo feito, o que foi pensado. Então, nós temos que passar a ter planejamento das coisas. Nós temos um plano municipal que foi aprovado em 2016, de saneamento básico. Se você pegar lá, deve ter um ou dois itens que foram atendidos. Entendeu? Então, um dos motivos, obviamente, é recurso. E, se você planeja o que você vai fazer, você vai triar os recursos que você precisa, vai correr atrás. Mas, para isso, tem que ter planejamento. Então, nós estamos tentando isso, planejar. Vamos planejar para frente. É pensar daqui a 10, 20, 30 anos. Mas, a gente nem vai estar aqui mais, com certeza. Nós somos mais ou menos da mesma idade. Mais alguém, se interessa? Sobre o copano, por favor. Meu nome, meu pai, é Beth. Sou de Furnastu. O Flávio, o Eugênio. Depois do Paulo e do Gonçalo falar, que foram ambos diretores, vou fazer perguntas idiotas. Me desculpe. Mas, eu vi, pelo que vocês expuseram, que a captação de água vai ter um aumento aproximado de 25%. Isso. Num total de 11 milhões. Eu não tenho esse dinheiro na minha conta, mas eu acho que é um custo bem razoável para a melhoria de qualidade da população. Mas, eu fiquei com dúvida em alguns fatos. Por exemplo, 3 milhões, na sua explanação, seria para desapropriação. 3,9 milhões. 4 milhões, então. É porque está aqui, não deu para ver. As pessoas atingidas estão de acordo. A perda que vai ter, que foi citada aí na fauna e na flora, compensa isso. Uma outra coisa que eu fiquei, que eu gostaria de saber, e não está no projeto e nem cabe, mas eu não posso deixar de falar, é que eu e Gilberto viemos para a Formiga em 2008, definitivamente, porque pesa que eu tenho desde 1978. E falava-se muito na ETE. E, até hoje, eu não vejo mais falar na ETE. Aqui, nessa casa, eu tenho ouvido falar de problemas da água pluvial sendo jogada no esgoto, e escutei hoje que essa barragem vai diminuir o problema de alagamento na cidade. Claro que uma barragem pode fazer isso, mas, se a chuva for intensa, como a que eu presenciei aqui em 2008, o problema dessa água toda vai causar também enchentes, eu suponho. Não há nenhum planejamento para a ETE, para fazer uma... Eu tinha anotado aqui umas coisas, meu celular vai demorar. Para o tratamento de esgoto. Essa semana, nós ouvimos aí na televisão várias coisas sobre saneamento. Eu fico muito feliz de estar aqui discutindo em Formiga, uma melhoria no fornecimento de água, porque nós estamos vendo que o país não está investindo. Mas eu continuo perguntando. E o esgoto? E, bem, aqui, infelizmente, eu não vou conseguir acessar meu celular. Eu acho que eram essas coisas principais. se não tem nenhum planejamento para tratamento de esgoto, qual é o prejuízo para quem está envolvido na desapropriação, se eles estão de acordo ou não. É isso, basicamente. Deixa eu responder sobre a ETE, ou, Bete? Boa noite para você. Foi amplamente divulgado pela imprensa a estação de tratamento de esgoto. Ela está em construção. Houve uma série de erros no projeto. Essa obra era para ter sido finalizada em 2015. Então, quando assumimos, continuamos o projeto. Então, uma série de erros que houve. Fizemos a suspensão da obra para que o projeto fosse executado. Porque são duas coisas distintas. Nós estamos aqui na audiência pública sobre o barramento de água. Mas você perguntou, você não vai ficar sem resposta, não. Então, a ETE está em construção. Fizemos o replanilhamento, a reprogramação, tudo aprovado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Pela superintendência da Caixa. Acontece... Vou resumir, porque a história é longa. A história é longa. Acontece que a empresa contratada para fazer a obra não estava cumprindo o cronograma. Eu rescindio o contrato com a empresa. Simples assim. É a mesma coisa. Você contrata um pedreiro. Ele não te responde. Você contrata outro pedreiro. De maneira resumida, só para te responder. Quanto à ETE, é isso. Ela está em aproximadamente 70% de conclusão. Já obtivemos do Ministério do Desenvolvimento Regional a autorização até julho de 2020. Já publicamos a rescisão. A empresa já foi penalizada. 20% de multa. Impossibilidade de contratar novamente com o município. Como está no contrato. Isso foi amplamente divulgado. Talvez você não tenha tido acesso. Então, é isso. Rescindimos o contrato com a ETE. Estamos finalizando os serviços que foram feitos para pagar o restante para a empresa. E a Caixa vai autorizar a gente licitar novamente. Simples assim. Está bom? Agora, as demais questões, o Flávio te posiciona. Só complementando aí, prefeito, essa questão do esgotamento. Existe um processo tramitando no Tribunal de Justiça com relação a uma outra vertente que não tinha sido contemplada nesse projeto da ETE. Esse processo existe desde 2012, que é a da bacia do córrego do Quilombo, que está para acontecer. Isso vai melhorar também a outra vertente lá. Nós propusemos para a desembargadora que a gente conduzisse aquele esgoto que hoje é lançado no córrego do Quilombo também lá para a ETE. Ele seria captado ali, um pouco abaixo dos bombeiros. Essa é a proposta. Isso está em estudo ainda, porque a gente envolveu o Estado nisso também em função até da penitenciária que existe lá. E a gente está aguardando que ela nos convoque novamente para ver em que ponto isso vai chegar, se ela já vai, se o Estado concordou com as propostas que nós fizemos. E com uma proposta de projeto, inclusive a gente encaminhou até valores. A gente está aguardando com ansiedade também, que é mais um complemento, é mais uma área que pode ser abrangida também com questão de tratamento, que é preocupante. É, enquanto você estava falando, eu lembrei da outra pergunta, porque eu vi o Zé Ivo aqui, que é o seguinte, é a recuperação dos rios e córregos aqui, porque dói o coração da gente. Sim, sim. Quando vê a situação dos rios e córregos daqui. Sem dúvida. Se tem um plano... Isso é uma outra coisa que eu acho que é fundamental, a importância, a recuperação dessas nascentes, de topo, de morro, tudo isso. O projeto nosso, hoje, a situação dele, nós estamos aguardando a liberação de recursos, para iniciar os trabalhos que foram propostos. Ou seja, nós estamos em uma fase, hoje, de projeto, os PIPs, Projeto Individual de Propriedade. E a Ana, a gente está sempre em contato com eles, até agora não disponibilizou esse recurso para a Caixa Econômica nos enviar. Mas já foi licitado a empresa de projetos, está tudo certinho. E, em paralelo, tem também uma participação do Ministério Público, do qual o SAI, o Ministério Público e a Unifor fazem parte. Esse recurso é proveniente de algumas multas ambientais, que vão ser aplicadas também na recuperação das nascentes da bacia do rio Formigas. E a gente tem, em pensamento, também após a implantação desse projeto, a gente está estudando ainda a possibilidade de a gente partir para uma área de limpeza de antigos açudes, em função de açoreamento, esse negócio. Isso é uma coisa que ainda está engatinhando. com relação às pessoas que vão serem desapropriadas, obviamente que, além do lado sentimental, a gente entende isso, muitas pessoas que dependem dessa área, e elas vão ser restituídas por isso, numa etapa própria para isso, que vão vir no futuro. Hoje, a gente está começando a fazer alguns cadastros de proprietários, isso até, inclusive, a gente precisa dessa documentação de quem são os proprietários para fornecer para o órgão financiador. Está certo? E, obviamente, como é que é feito esse processo? Como é que a gente chegou naquele valor? Nós licitamos, contratamos aí três imobiliários da região, está certo? E nós pegamos um preço médio que foi nos fornecido através dessas imobiliárias. Está certo? Obviamente que esse procedimento, ele vai ter uma negociação com cada proprietário. Se o proprietário não concordar, ele tem todo o direito, todo o direito óbvio de ir na justiça, não concordar, e a gente respeita muito isso. Obviamente que a gente quer resolver da melhor maneira possível dentro de uma negociação, obviamente, com valores reais. A gente também não pode... Se o valor é tanto, a gente tem que pagar por aquilo. Hoje não existe valor venal para desapropriação. Hoje é valor real. É o que vale. Ok? Ela perguntou também sobre o impacto ambiental. Já está sendo feito o estudo de impacto ambiental. A empresa do Marlon. Até porque, sem o estudo de impacto ambiental, não se consegue o licenciamento. Então, o impacto ambiental, fauna, flora, ele será mínimo em relação ao benefício para a comunidade. Porque a gente está reservando água para consumo humano. A execução da obra, ela é só autorizada após a emissão da licença ambiental. Nós podemos até licitar a obra, não tem problema. Mas a ordem de serviço, eu só posso dar após a licença ambiental, que normalmente vem com N condicionantes. mais alguém? Acho que o Sérgio quer falar. Palavra. Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer alguns questionamentos com o projetista. Eu não sei se realmente se é o projetista que está aí do seu lado. Isso. Eu não conheço, não é? Ok. Foi feito os estudos hidrológicos, não é? Lógico. Sim. Você chegaram à conclusão de uma vazão média e uma vazão natural. Perdão, não ouvi? Você chegou à conclusão de uma vazão média e uma vazão natural no barramento. Perfeito. Você sabe que a vazão natural, você é obrigado a defluir ela constante. Essa preocupação é porque os esgotos em formiga, principalmente o rio em formiga, não terminaram os interceptores e nem foi interligado as redes coletoras. Não é, Flávio? Foi? Terminou? Não, não. Ainda tem O para se executar ainda. Nós estamos falando no rio em formiga, não nos córregos. Não, não. Não foi concluída. Quando eu saí do Saha'i, nós deixamos já o cronograma físico-financeiro para fazer os interceptores do rio em formiga no Mata-Gavale em paralelo aos córregos, que não foi feito. Não, não foi. Vai vir agora nessa etapa agora. Essa vazão natural no barramento é obrigada a defluir. Sim, perfeito. O vendedor que você projetou é um vendedor de superfície ou um vendedor de fundo? Ele é de superfície e um dos benefícios maiores dessa barragem é justamente essa preocupação que você tem, Sérgio. além de regularizar a vazão, de fornecer aquela vazão mínima durante o período do ano inteiro que o Saha'i precisa para tratar e fornecer à população, essa barragem tem também esse poder de garantir um escoamento mínimo de água, que é essa sua preocupação da vazão natural, capaz de garantir a fauna, os peixes, enfim, ao rio. Então, a preocupação não é só a minha, não, acho que o pessoal não estava pensando nisso aí. É o resto das redes interceptoras ligando as coletoras na interceptora e para que trate esse esgoto primeiro. Isso é fundamental, o resto é dúvida, não é? Mas são dois investimentos que estão ocorrendo em paralelo, o primeiro que eu acho mais prioritário é a questão da água, porque a saúde entra pela boca, você tem que oferecer água a tratar da população e, em paralelo, é óbvio, você tem que resolver a questão do esgotamento sanitário para impedir a poluição dos rios, mas você está correto, está perfeito, é isso mesmo. E outra coisa também que poderia ter pensado antes, terminar o sistema de hidrometração na cidade, que falta aí um pouco aí, que eu sei, para conter o desperdício e as perdas na distribuição, que também não foram feitos esses estudos, e principalmente, Flávio, a setorização. Sérgio, eu estava falando com o Gonçalo, isso é uma das, uma das, coisas que tem que realmente ser feito, não tenha dúvida. A setorização, a gente já está desenvolvendo isso, e hoje, hoje a gente consegue até fazer isso com uma agilidade um pouco melhor, que a gente, nós estamos adquirindo aí alguns aparelhos de coleta de medições que com, acoplado com GPS, está certo? Então, em cada ponto que o leiturista for, ele já vai ter um cadastro, vai ter uma coordenada daquele ponto, e isso vai facilitar, lá depois, você jogar isso em uma malha, para traçar todas essas linhas. hoje o Wilton, não sei se ele está aqui, o Wilton vem trabalhando nisso aí, acho que já tem mais de dois anos, está bem adiantado, mas isso vai facilitar mais ainda o serviço dele. E, obviamente, que a gente está partindo para isso. A questão dos hidrômetros, principalmente na região mais antiga da cidade, é um problema sério, você teve lá, você sabe disso, que na época, não sei se foi na sua época que começou-se a rever essa questão da hidrometração, mas, naquela época, a empresa contratada, ela fez o filézinho e largou pior para trás. Então, hoje, se eu fizer na região central aqui, eu arrebento com essa rua toda, então, eu tenho que planejar muito bem isso, justamente essa parte que ele está falando, que o Roberto está aqui, sabe disso, ficou uma parte de onde a canalização de alimentação é cano galvanizado. Isso. É aí que é o problema mais grave, é onde existe muito desperdício. Ou seja, você sabe, nós temos na cidade ainda tubulação conjunta de chumbo. Eu sei. Tem junta de chumbo? Eu sei, então, eu, meu ponto de vista, deveria trabalhar nessa área primeiro, terminar a hidrometração, fazer reservatório de água tratada que nós não temos no SAI, não tem nada de reservatório. Como é que você vai aumentar a produção de água? Você vai reservar onde? Você não tem reservatório lá. Eu gostaria de responder a sua questão, Sérgio, pelo seguinte, mesmo que a gente faça um investimento vultuoso e bem planejado, bem programado, na setorização, dividindo a cidade por zonas de pressão e atacando aquelas que têm maior perda de água, é um investimento fundamental isso. Mas, mesmo que se faça isso, a experiência própria de vários, vários projetos, você não consegue reduzir as perdas de água a um nível bem pequeno, a ponto de não precisar de uma barragem nova. então, mesmo que o investimento saia e seja perfeito nessa área, nós vamos ter insegurança hídrica frente às vazões que nós verificamos aí nos últimos anos, os períodos de seca. Nós fizemos essas contas com muito cuidado, sabe? Antes de ter aquela certeza de que era realmente prioritária a barragem. Para garantir o abastecimento público hoje, sem essa barragem não se consegue, por maior que seja a economia, a reservação de água. Então, agora você tem toda a razão, é uma ação de importância fundamental, tem que ser feita. Eu, opinião minha, eu não chegaria a esse ponto, começando de trás para frente. Tem outros estudos que poderiam ser feitos, a captação de água em outros rios. Não, não só no Rio Formiga, porque nós vamos ficar a insuficiência de água aqui no centro. E vai vir o problema maior que é o esgoto, o odor. Entendeu? Eu, a questão da captação em outros pontos, esse ponto da barragem é aquele que oferece para nós atualmente a maior capacidade de fornecimento de água, já que é a confluência de dois rios significativos, de vazão significativa, existem outras possibilidades. Como o Flávio falou, o Mata Cavalo mesmo é uma delas, muito interessante. Há ali uma vazão considerável. Nós não deixamos de olhar isso tudo, não. e a outra que o vereador citou, sobre uma barragem amontante, é uma segunda possibilidade. Ali no Rio Padre Trindade, essa barragem estaria livre de qualquer possibilidade de contaminação por acidente rodoviário, já que não passa nenhuma rodovia ali acima. Esse poderia ser um segundo investimento muito interessante. e, provavelmente, quando o Fomiga crescer mais, o Saai já vai ter que olhar para essa possibilidade. Então, a gente teria uma barragem onde a gente projetou hoje, logo após a rodovia, haveria a possibilidade de uma segunda barragem e, no Ribeirão Padre Trindade, de uma terceira. Então, a gente teria um estoque significativo de água para promover regularização. Porque, se a gente pegar a vazão média, dessa bacia, é uma vazão interessante. O problema é a estiagem. Quando a vazão chega a 100 litros por segundo, 120, é uma vazão muito pequena. Não dá para abastecer a cidade, por maior que seja a economia. Foi feito medições de vazão à montante da barragem? As medições que a gente faz e é uma forma de, até legal, de se proceder no licenciamento ambiental, através de uma sistemática que a própria Copasa tem, que foi feita lá na década de 90, junto com a empresa chamada Hidrossistemas, o que eles fizeram? Um trabalho estatístico de vazão de todos os custos d'água de Minas Gerais, todas as bacias. E ali se obteve o que a gente chama de rendimento específico médio para cada para cada manancial de água. Em resumo, é o seguinte, a nossa região aqui é capaz de fornecer um rendimento específico médio de vazão de tantos litros por segundo a cada quilômetro quadrado. Então, esse trabalho já existe, sabe? E a forma legal da gente fazer e comprovar no licenciamento ambiental é através dessa sistemática. Ela oferece um número que a gente chama de Q710. O que é isso? é a vazão mínima de recorrência durante uma semana, sete dias, de recorrência decennial. Ou seja, no período de dez anos, qual foi a semana de menor vazão mínima? É um número matemático legal e aceito no processo de licenciamento ambiental e que a gente toma como referência no processo. Porque quando você vai medir vazão de rio, a coisa varia tanto de ano para ano e de mês a mês, que a gente teria que ficar uma década medindo aqui para ter números confiáveis. Essa sistemática que já é aprovada nos traz um número bastante confiável. Você é engenheiro também, não é? Acerta. Desculpe. eu mesmo não sei se você sabe, eu trabalhei em Companhia Energética de São Paulo e Netaipu, na área de hidrologia. E no SAAI também, eu acho que eu já te cumprimentei lá uma vez. SAAI é parte de saneamento. E a gente fica preocupado, eu fico preocupado com essa parte hidrológica, principalmente a Jusante aqui no ponto aqui no centro da cidade, com a captação lá. É um trabalho bom que vocês estão tentando e devem conseguir esse recurso. Mas será que seria o ideal? Será que uma captação no Rio Pozalega, no Rio Santana não seria melhor? Não, Sérgio, o projeto é lá, já foi licitado, vai ser executado lá. É válida a sua preocupação, evidentemente. O Marlon e o Flávio estão aqui. Eu não sei a distância do Rio Pozalega até a cidade. Mas, se me permite, prefeito, eu gostaria de responder essa questão também é o seguinte. Esse projeto que foi feito em 1972, eu não sei o que é que ocorreu, se erraram no projeto, o fato é que conduzem a água por gravidade, quer dizer, de graça, até um ponto bem abaixo da estação de tratamento. Esse projeto... Não, desculpe te interromper, mas esse projeto é coisa antiga, esse era antigo, na época da construção do SAI. Estou falando da captação em outro sistema, que é o... Não, mas eu vou chegar lá. O Rosalegre, que é o Rio Santana. Esse é do Rio Formiga, na captação, na parte de Jusanta, é estação. Está certo, mas eu vou chegar lá. Foi um erro topográfico. Só vai me entender. Como eu estava dizendo, o seguinte, o projeto que foi feito lá em 71, 72, traz a água por gravidade até um ponto um pouco abaixo da estação de tratamento. E ali é feito o bombeamento para o tratamento. Esse projeto novo agora, em decorrência desse alteamento do nível, hoje nós temos três metros de barragem, nós vamos ficar com dez metros de altura. Então, você tem uma disponibilidade de pressão, ou seja, a água consegue vir por gravidade até uma cota mais alta. E com a substituição da adutora, que hoje é... Você tem de tudo ali naquela adutora, e a turma, quando precisa limpar aquela adutora, tem que entrar dentro dela para arrancar a raiz e toda a sorte de coisa. Enfim, com a substituição da adutora nova, nós vamos conseguir trazer essa água por gravidade, praticamente sem nenhum bombeamento, até o interior da ETA, da estação de tratamento. E só nos períodos de pouca estiagem, quando o nível da barragem cair, é que será necessário um bombeamento para iniciar o tratamento. Então, é uma coleta de água de graça. Você não tem custo energético quase nenhum, sabe? Eu sei, com o primeiro barramento foi feito um estudo errado. A água poderia ter chegado lá no tratamento. Com esse segundo barramento que você projetou, não é? Sim. A água vai chegar lá no tratamento sem elevatório. Não é isso? Durante os períodos de estiagem, quando o nível da barragem estiver baixo, será necessário. Nós até projetamos uma elevatória para isso. E com a vazão máxima que pode atingir. Nós calculamos ali 270 litros por segundo, já pensando em resguardar essa vazão final para o reservatório, porque você não pode secar o reservatório tudo também. Você tem que ter uma vazão mínima. Olha aí, eu perdão, um volume mínimo. E com essa vazão, a ETA não consegue tratar, 270. Nem período de ponto, que é o período mais, o dia mais crítico, é a hora mais crítica. Então, é o que eu comentei aqui antes. Tem que fazer a ampliação, acelerar o tratamento dos decandadores, da filtragem e reservatório de água tratada, que não tem, até hoje não tem, e tem área para você fazer. Quer dizer, para arrumar o recurso, não adianta você arrumar o recurso só para a construção do reservatório da barragem, não. Você tem que arrumar o recurso para tudo. A construção não vai resolver a situação. Me desculpe, mas vou ser muito franco. Você mesmo passou por lá, está certo? Você fez alguma obra dessa? Eu fiz um pouquinho de obra. Você fez? Dependendo do recurso. O terreno, o terreno foi comprado para fazer isso. Tem 10 anos que eu saí de lá. Foi fácil fazer? Não é. Não é fácil. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez, Sérgio. Ninguém está querendo transformar. Então, você vai começar. Eu disse, eu ia começar lá. Eu quero pedir o seguinte, que a gente está em discussão aqui, o projeto 385. do desenvolvimento regional. Vamos debater em cima do projeto. Peço desculpa aí para a gente não sair fora do projeto. Primeiro, você tem que ter estrutura aqui atrás para você fazer a barragem. Olha, eu disse... Então, o Ministério do Desenvolvimento... Você não tem estação para tratar essa barragem. Então, o Ministério está errado, Sérgio? Você não tem reservação. Sérgio, o Ministério está errado? O Ministério está errado? Do desenvolvimento regional? Ele está errado? Mas não sei. Então, não sabe. É o que você está falando. Não sei. Se já foi aprovado o projeto, é porque está correto. A prova, sim. A situação nossa é crítica. A situação de formiga é crítica. O resto é... O resto eles vão ter que se virar. Não, não é questão de se virar, não. É questão de planejar. Então, a Roma faz o projeto e arruma o recurso para fazer um paralelo. É questão de planejar. Primeiro, o barramento. Primeiro, o barramento aprovado pelo Ministério. Eu falei aqui por várias vezes, várias vezes. Todos nós que estamos aqui, que passou lá no SAAI, eu, você, Paulo Coelho, Gonzalo, todo mundo aqui tem consciência de todos os problemas que tem lá. Lá não tem um problema, não. Tem vários. Tem N problemas. Isso aí é normal. Nós estamos começando. Nós estamos começando. Se todo mundo que assumiu lá, fizesse um pouco, E eu ainda repito para você, nós temos que ter planejamento. Planejamento para buscar recursos para isso. Tudo o que você está dizendo, eu concordo com você. Mas tem 10 anos que eu saí de lá. É uma coisa. Eu instalei 70% de hidromos na cidade. Mas tem dois anos e oito meses nós estamos lá. Se instalaram ainda? Eu tenho um ano e meio que eu estou no SAAI. O prefeito já devia ter programado isso. Está programado aqui. Para instalar o restante de hidromos, fazer o reservatório de água tratada, terminar os interceptores. Eu não te explicou. E aqui, se a gente for falar eu fiz, já deixei de fazer, eu fiz acontecer, vamos chegar a lugar nenhum. Vamos chegar a lugar nenhum. Vamos fazer uma pergunta para você. Entendi. No plano municipal de saneamento básico, a hidrometração vai até que ano? Mas não sei. Então, você não sabe que está chegando para o ar ao vento. Ela vai até 2020, 2035. Para a sua informação. Então, quem fez, não sabe o que está fazendo. Foi a Câmara que acabou. Não foi eu que fiz, não. Foi a Câmara Municipal de Formiga, o Poder Legislativo que aprovou. Eu já fiz plano municipal. Para fazer um plano desse, tem que ser técnico. Entendi. Mas o plano municipal de saneamento foi aprovado pela Câmara. Foi aprovado em 2016. Aprovar, aprova qualquer coisa. Tem que ser quente para fazer. Eu acho que você está fora totalmente do... Eu estive fora mesmo. Eu fiquei fora há sete anos. Não, você está fora das suas faculdades mentais. Só pode. Gente, eu quero deixar cá, pedir coisa seguinte. O plano municipal de saneamento é três minutos. Você está saindo para perguntas e três minutos para respostas. Você está saindo da cidade aqui e estava começando a questão da ETE. Eu já fiz uma meia dúzia de ETE em outras cidades e aí, por mim, até até hoje. Mas eu respondi para a Bete. Eu respondi para a Bete. Eu rescindi com a empresa. Eu rescindi com a empresa. Eu rescindi com a empresa. Olha, mas por que rescindi? Porque ela não cumpriu o cronograma. E ninguém cobrava? Ninguém fiscalizava? Lógico, tanto fiscalizava que não rescindiu o contrato. É isso. E a empresa é boa. Eu conheço. É tão boa que não fez a obra. Será que não foi o prefeito anterior que deixou o negócio enrolar? O prefeito anterior, eu não posso responder por ele. Respondo por mim. Eu rescindi porque ela não cumpriu o cronograma. Alguém tem que tomar a iniciativa e definir as coisas. Eu tomei. Rescindi o contrato. Vamos licitar novamente. Tem 10, 12 anos, a construção do Aete não sai. Uma vergonha. Não, vergonha é você falar disso. Gente, quer pedir... Não, tudo bem. Quer pedir, por favor, que o tempo regimental venceu. A palavra, Gilberto Furnas. Três minutos para a pergunta, três minutos para a resposta, gente. Porque o regimento consta isso, nós não podemos abrir espaço. Oi, minha pergunta é simples. Por exemplo, em casa eu faço um financiamento, em casa em 11 milhões, não tem como. Mas como vai ser o cronograma de pagamento disso ao longo dos anos? Porque não foi falado nada sobre isso. Eu não sei se na prefeitura, em outros lugares, se existe um jeito diferente de quando você faz o empréstimo pessoal. Você faz o empréstimo na caixa, você tem lá 30, 50, alguns meses para pagar. 16, Gilberto. Eu gostaria de saber, é só isso. Pois não. 16 meses de carência, para começar a pagar, e 240 parcelas. Só isso que eu gostaria de saber. Taxa de 6% ao ano, porque é recurso do fundo de garantia. Ok. Lógico, é evidente. Eu, quem está conduzindo é o presidente. O negócio é o seguinte, se mais alguém quiser falar, eu sinto no fim. Alguém mais, gente, queira manifestar? Só para fechar uma coisa aqui. Então, um minuto. Você levou em consideração a captação de água no Rio Padre Trindade. A diferença de desnível é de cerca de 48 metros da ETA, nossa aqui, dentro da cidade, para a barraginha lá em cima, para a cachoeira do Arião, no local lá. Consequentemente, nós vamos ter que ter uma outra adutora, ou ligando no nosso tema atualmente, ou então fazendo ela por cima, lá por cima do Chaparral, saindo no Santa Luzia, entrando direto na ETA. Aí ela vai jogar água por cima da ETA. Dá para se fazer um novo projeto, que eu digo assim, específico para essa questão do Rio Padre Trindade, mantendo-se esse projeto, que eu acho que tem que captar o recurso mesmo, tem que ir atrás de recurso, porque senão você não consegue fazer uma obra desse tipo. Mas se a prefeitura pensar, junto com o Saá, em captar essa água lá em cima, ter outra alternativa, numa eventual necessidade. Eu acho, eu acredito que esse reservatório lá vai te dar os outros 50 metros cúbicos de água que o Saai precisa. É uma ideia. Se você olhar, a atual estação elevatória, são nove, doze metros de altura que ela bombeia, dois motores de 50 cavalos lá. Se você tem essa alternativa de uma adutora menos forçada para consumir energia, além da economia de energia, que você já está fazendo na altura da barragem, que vocês vão fazer, se não tem uma forma de entrar com um outro projeto, vamos chamar assim, um projeto paralelo para essa futura captação lá em cima. que eu acho que ela, no futuro, ela vai ser mais importante do que a atual. Obrigado, presidente. Não há muita viabilidade técnica e nem financeira agora para essa barragem ser contemplada nesse momento, porque a bacia do Padre Trindade, ela deve dar mais ou menos, em termos de vazão, uns 45%, 40%, menos até, uns 35%, porque só esse córrego do Fidelis é cerca de 30%, não é, Flávio? Então, sobra 70% para os outros dois. 35% a 40%, eu diria. Então, não é um empreendimento prioritário nesse momento por causa da capacidade de vazão. Mas, com certeza, pode ser pensado no futuro. Mas a função principal que eu vejo de uma barragem naquela localização é de acumular mais água, acumular mais água, reservar mais água. Se tiver a possibilidade de trazer por gravidade, ótimo. Mas talvez não tenha, porque o custo de adutor é muito grande, sabe? É imenso o custo. Gonzalo, eu, por exemplo, o Marlon tem um pensamento, eu tenho um outro. Eu enxergo isso como uma estrutura auxiliar. Por exemplo, se você reserva a água lá, se você tem necessidade de tirar a água lá desse reservatório para suprir aqui embaixo, você abre a comporta e tira a quantidade que você... Exatamente. Você não precisava de criar essa outra estrutura. O Flávio. Que nós precisamos ter água reservada, precisamos... Ninguém tem dúvida disso. Agora, a minha pergunta é a seguinte. Com o custo hoje do SAAI e o custo que vem aí, tudo isso significa dinheiro. O que o SAAI cobra hoje pela água fornecida é capaz de cobrir esses investimentos que têm que ser feitos para frente ou não vão ficar eternamente fazendo financiamento? Primeira pergunta. Segunda, a agência reguladora pode resolver esse tipo de problema, auxiliar, ajudar esse tipo, resolver esse tipo de problema no nosso tempo? Eu acho que o problema é o SAAI. Eu passei lá dentro quatro meses só, no finalzinho do governo. Mas é água e recurso. Não adianta ter água se não tiver recurso, não. Sim. Obviamente, Paulo, a agência pode contribuir, sim. Por isso que eu estou dizendo a questão do planejamento. Planejou? Você planejou. Agora, isso tudo, qualquer investimento que você fizer tem um custo. Obviamente, isso existe um custo. Quem vai pagar por isso? Nós. Nós vamos pagar. A gente não consegue fazer nada, melhorar nada, se a gente não arcar com isso. Deixa eu só completar a resposta do Flávio aqui? Pois não. Sim. Sim, sim, sem dúvida. Se a gente quer... Claro, por exemplo, exatamente, se eu vou fazer, se eu tenho que fazer uma adutora, igual o Gonçalo falou, preciso fazer uma adutora, levar até lá no Novo Horizonte. Alguém tem que pagar a conta. Especificamente, Paulo, desse financiamento, aí o custo, a autarquia, vocês todos sabem, a autarquia não pode contrair financiamento. Então, esse custo é do município, é da prefeitura. Então, ele já vai estar consignado no orçamento dos anos seguintes, então, ele não é suportado assim. Vamos falar assim, para as pessoas entenderem, não vai ter nenhum aumento de taxa d'água em relação ao financiamento. Para deixar claro isso aí. porque o custo é do município. Mas o planejamento... Sim, de outros investimentos que o site tiver que fazer, recursos próprios... Não, não tem que pensar nisso. Sem dúvida. Como essa autarquia tem que ser independente. Sem dúvida. Ela tem que se manter. Sim, ela tem que se manter. Hoje, por exemplo, no seu faturamento lá, tem uma taxa de lixo embutida nele. Sim. Como é que vai ser? Ela provavelmente vai continuar. Aquilo lá não é recurso do SAI. Mas ela está lá dentro e aí todo mundo que paga a conta, pô, a minha água está a conta, mas ele não está pagando só a água. Ele está pagando a taxa de lixo, ele paga os 50% em função do esgoto. Então, tudo isso aí, Paulo, a agência vai deixar isso muito transparente. Muito transparente. Entendeu? Todo investimento, ele vai ter que estar lá. Vai ter que ser mostrado. Ok? Mais alguém? Palavra. Me conforme, por favor. Marcos, se identifica. Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou falar aqui em nome do pessoal das propriedades que vão ser desapropriadas lá no local. Vou responder à senhora. Por enquanto, ninguém procurou a gente para saber se quer ou se não quer. Entendeu? Eu estou falando em nome da minha namorada aqui, que ela é proprietária de um sítio lá, que vai pegar bastante coisa lá. E também para saber dos senhores qual que vai ser o momento que vocês vão procurar a gente, ou se a gente tem que fazer alguma petição, alguma coisa com relação a dúvidas. que dúvidas, a gente tem muitas. Eu acredito que toda pessoa que vai atingir a área lá tem dúvida. Porém, eu não vou fazer essas perguntas aqui, porque cada uma vai ter uma dúvida peculiar com relação à sua propriedade, que não é toda propriedade que vai ser alagada de forma regular. Alguém vai pegar mais, alguém vai pegar menos. Então, assim, por enquanto, a gente só foi procurado por um agente social, que ela mesmo foi de muito bom tom, falou assim, olha, por enquanto eu não sei de nada, eu estou só colhendo informação, igual o Flávio mesmo falou. Então, assim, saber dos senhores qual que vai ser esse momento que a prefeitura, que o SAAI, vai procurar a gente e vai colocar a fundo do negócio. Porque, por enquanto, a gente está só sabendo boatos. Hoje aqui, a gente está sabendo que está lançando o projeto e tudo mais. E, assim, por enquanto, a gente está boiando. Não está em nada definitivo. Eles foram lá no terreno do... No caso dela aqui, fizeram os piquetes lá já tem bastante tempo, mas não pediu nada, não falou nada, entrou pelos fundos, entrou, colocou esse piquete lá e estão até hoje. Entendeu? Então, assim, a gente... Eu estou aqui para saber quando que vai ser essa procura de vocês ou se a gente tem que procurar algum órgão, ou se tem que ser a prefeitura, ou se tem que ser o SAAI. Beleza. Tudo bem. Como é o seu nome? Magno. Seu nome, por favor. Magno. O Mário. Magno. É o seguinte. A gente está lá no SAAI, aberto para receber a todos, para passar as informações que vocês julgarem necessárias. Essa fase, ela só pode começar a negociação após assinar o contrato com a Caixa. Eu não posso negociar com você se eu não tiver o dinheiro. Você entendeu? A Caixa tem que disponibilizar isso. Isso é uma das primeiras coisas que ocorrem. Então, existe essa assistente social que te procurou lá, ela está fazendo um trabalho, está certo? Que foi recomendado pela Caixa Econômica Federal. É o primeiro contato. Então, todos aqueles dados que você forneceu para ela é informado lá para a Caixa Econômica Federal. Eles têm ciência disso. Nós vamos ter outras audiências específicas para isso. Isso tudo está dentro de um cronograma da Caixa Econômica Federal. Então, hoje, se você me perguntar quando é vai ser, eu não sei te responder. Eu não sei te responder. a gente está fazendo esse primeiro contato e está levando esse cronograma de acordo com o que a Caixa vem nos solicitando. Mas, a respeito da área que vai ser atingida, tudo isso a gente está lá no Saia, a hora que você quiser, a gente está lá para atender, para esclarecer qualquer dúvida que tiver. Ok? Ok. Então, a primeiro momento, a gente não precisa fazer nada, só aguardar. Por enquanto, é aguardar. Tudo bem, então. Muito obrigado. Primeiro, é a sua audiência, Maga. Primeiro é a tramitação do projeto que está nessa casa. É aprovar o projeto, assinar o contrato, e, a partir do momento que assinar o contrato, pode o Flávio procurar vocês. O Flávio, sim. O prefeito sai. Vamos dar o vereador Sandrinho, para dentro ao Pernar. Mais alguém, gente? Fazer perguntas? Prefeito. Presente. A palavra é a vereadora Joyce Alvarinha. Boa noite, presidente Peruca, prefeito Eugênio, vereadores presentes, representantes do Executivo e o público que acompanha e participa da audiência. Na verdade, as colocações que eu faço agora é mais no sentido de colocar como registro em uma audiência pública, dada a importância dessa audiência, que, inclusive, ela está sendo gravada com ata e fica nos anais da casa. Eu acho também que serve como um documento para quem tiver dúvidas no futuro para pesquisar e servir de comprovação daquilo que foi discutido mesmo aqui na audiência. Eu estou falando mais nesse sentido que eu faço porque eu já fiz vários pedidos de informação, Flávio, lá para vocês. Eu estou aqui com todos os pedidos que eu fiz, com vários questionamentos. e aí eu reitero eles aqui agora. Eu já sei a resposta, mas é nesse sentido mesmo, é de trazer isso a público, porque existe um trabalho dos vereadores que é feito nos bastidores e que, às vezes, não ganha corpo aos olhos da sociedade. É importante esse momento das audiências para saber também aquilo que a gente vem fazendo no dia a dia aqui do Parlamento. Quando o primeiro projeto chegou na casa, basicamente, eu tinha três dúvidas. A primeira dúvida é em relação à segurança e à estabilidade dessa barragem. Por que eu tinha essa dúvida? Porque, no ano de 2008, a nossa cidade teve um problema com a barragem, ela rompeu, e uma barragem que tem um volume de água armazenado muito menor trouxe sérios problemas naquele momento, principalmente para os moradores dos bairros abaixo da barragem, várias áreas alagadas. Então, eu penso que uma barragem, agora, que tem um volume de água muito maior, num período de chuva, levando em consideração a questão da segurança e da estabilidade, como eu disse, como isso está previsto no projeto, que aí é fundamental a questão da segurança. A segunda questão é em relação, acho que a Bete que colocou isso a princípio, que era o diálogo com os proprietários das terras que serão desapropriadas. Eu penso que isso é importante em que sentido? Eu fico me colocando também no lugar de quem tem terra lá. Muitos são agricultores familiares que vivem daquelas terras, que tiram o sustento daquelas terras. Então, vamos imaginar que esse diálogo com eles, Flávio, só ocorra quando estiver em vias de acontecer a obra, o início de todo esse processo. Como que fica a vida desses agricultores, dessas pessoas? Entende? Assim, acorda... Brinco assim, você dorme um agricultor familiar numa determinada terra e acorda pensando assim, daqui para diante, eu preciso me adaptar e aí o que vai ser da minha vida? Então, eu penso que o diálogo, antes, inclusive, desse processo, ele é fundamental no sentido do respeito, do cuidado, da atenção com esses proprietários, com esses agricultores. E eu penso também que toda vez que a gente adianta o diálogo, não fica feridas, você machuca menos as pessoas. Então, acho que isso é importante. E aí, falando muito no sentido, para terminar, Peruca, eu vou pedir... Falta uma consideração aqui. Essa aqui, conclua, pelo tempo do nosso regimento, é três minutos. Posso concluir? Não dá mais tempo. Então, não tem jeito. Não tem como. Tem jeito. Fazer uma consideração, seja conclua. Pode falar. Pode falar. E aí, Flávio, de formação, eu sou assistente social. E uma das funções nossas é, inclusive, a realização do projeto social, do diagnóstico social, no acompanhamento dos atingidos em construção de barragens. Então, tendo os profissionais adequados, dá para fazer um trabalho muito bacana e muito bem feito. e, por fim, a questão, a minha outra dúvida, é em relação ao prazo para o início das obras. Qual que é a perspectiva de prazo? Se tudo caminhar conforme está previsto por vocês, a Caixa liberando, a Câmara aprovando o projeto, a Caixa liberando os recursos, qual que é a perspectiva de prazo? E aí, para finalizar a minha fala, presidente, dizer o seguinte, eu penso que a gente está diante de uma questão fundamental, que é resolver o problema da crise hídrica no município de Formiga. 2017, que foi o ápice da crise, que eu acho que a fase mais crítica foi o lacramento das bombas d'água, exatamente daqueles produtores ali, acima da captação de água do rio Formiga, mas que, embora seja algo extremamente importante e necessário para a comunidade formiguense, eu penso que um debate principal disso tudo é a questão da segurança e da estabilidade e do diálogo com os produtores rurais daquela área. É isso. Obrigada. Palavra, Flávio. Bom, Joyce, eu vou responder a respeito da segurança da barragem. Quem fez o projeto naquela época, sabiamente, escolheu um ponto muito favorável, que é uma garganta de rio e uma base de uma rocha relativamente íntegra. Então, a gente vê por aí barragem apoiada em terra, às vezes até barragem de terra mesmo, apoiado em solo. No nosso caso, tem uma condição especial, que é uma barragem de concreto, toda de concreto, apoiada em um maciço rochoso, que fornece uma boa estabilidade. Eu pediria à Flávia que encontrasse aquela foto da barragem caída, Flávia, lá de 2009. Passa ela para nós, por favor, que eu gostaria de explicar em cima dela. isso mesmo. Obrigado. Então, vocês estão vendo aquele bloco lá na figura de cima, à esquerda? aquele bloco todo caiu, sob efeito realmente de um enchente, uma chuva muito forte que deu na época, empurrou aquele bloco todo para baixo. Passa outra, Flávia, que mostra a barragem como era em 2007. Vocês estão vendo ali por cima da barragem, fizeram uma passarela por cima da barragem, para atravessar de uma margem para outra. Então, o cálculo da estabilidade da barragem fizeram considerando só a barragem sem aquela passarela, como se toda a água do rio, em período de enchente, pudesse passar por baixo daquela passarela. Aí, umas romperam, veio um galho de árvore, barrou, ninguém limpou. Enfim, a barragem sofreu um acréscimo de peso, de empuxo de água muito grande e veio a romper. Aliás, eu brinquei com a turma na época que eu não entendo como que ela não rompeu antes. Eu acho que foi sorte até. Então, é uma falha de projeto e de manutenção, de conservação. O nosso caso, nós não temos nada acima da barragem, nada, para impedir que a água passe. Então, ela vai verter normalmente por cima da barragem e vai embora. E, além disso, a gente está com uma preocupação muito grande com relação à estabilidade, o corpo da nossa barragem, o peso da própria barragem, apoiado sobre um marciço rochoso, firme, está nos oferecendo uns fatores de segurança, uns cálculos matemáticos que a gente faz, mas muito acima do mínimo que a norma exige. Isso eu, como projetista, fiz questão de me ater a esse fato, que é uma preocupação para todo mundo. Posso continuar? Então, assim, em questão de segurança, a gente está bem resguardado. Eu estou tranquilo com relação a isso, por causa desses dois fatos. Projeto que permite o escoamento da água tranquilo, a barragem toda em concreto, não tem barramento de terra, se apoia em um maciço rochoso, e nós ainda temos um trabalho a ser feito na fundação, que o Flávio explicou ali, que é a injeção de concreto, de nata na rocha, para restaurar eventuais falhas, eventuais rachaduras na própria rocha. Então, vamos preparar a base, o apoio, e vir com um maciço de concreto armado capaz de suportar todas essas pressões de água com muita, mas muita folga. só complementando aqui, o questionamento dela sobre a parte social, é quando eu disse que essa primeira etapa que a gente já iniciou, que já foi assistente social, está começando a fazer o contato com o pessoal, é exatamente para produzir o projeto. Esse projeto, ele vai ser encaminhado para a Caixa Econômica Federal, ela tem que aprovar para dar sequência depois. Então, essa é uma primeira etapa, tem que apresentar um projeto social, sim. Então, por isso que ela está procurando a todos, ela vai na propriedade, quer saber qual que é o ramo de economia lá dentro, quantas pessoas, até chega ao ponto, a Caixa exige lá, por exemplo, qual que é o valor de remuneração da família, esses tipos de coisa, tem tudo. então isso aí já está bem encaminhado, mas tem que ir lá para ser aprovado. Ah, do início das obras. Então, eu falei um pouco aqui mais cedo, nós não temos hoje uma data precisa, por quê? Nós dependemos da licença ambiental, e a licença é um pouco demorada, normalmente ela vem com algumas recomendações extras, algumas condicionantes, e nós só podemos iniciar a obra com a licença ambiental definida, ela pode até ter condicionante, mas ela tem que ser liberada. A Caixa não autoriza você iniciar sem a licença, e nem nós somos malucos de fazer isso. Está certo? A obra civil, depois de tudo formalizado, tudo bonitinho, nós calculamos em seis meses a execução da obra. Presidente, antes de dar início, registrar a presença do nosso querido pastor patrocínio da Igreja Assembleia de Deus. Só para completar, a vereadora Joyce, e o estudo de impacto ambiental já está em andamento, porque ele é fundamental para que dê entrada na SUPRAN, a superintendência do meio ambiente, para a obtenção da licença ambiental. já está, inclusive a Câmara aprovou a suplementação, 500 e poucos mil reais na época, esse ano ainda, para licitar a empresa para fazer o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto no meio ambiente. Então, esses relatórios, esses trabalhos já estão em execução, que é a fase preliminar para a entrada no licenciamento. mais alguém interessa para fazer a pergunta? Por favor, microfone lá, Toninho, lá no fundo. Valderesila, perguntou. Lá no fundo, lá. Se identifica, por favor. Boa noite. Boa noite a todos. Eu estou vendo aí a barragem, eu estou vendo um erro em cima que eu fui operador há muitos anos. Primeiro, a água não pode passar em cima de um aterro. A água, ela tem que ter um ladrão. O dia que sobrar água, choveu muito, ela tem que ter um lugar de sair, não tem? Mas tem. Aqui dentro não é lugar. Então, água mole. O Flávio mostrou, o senhor não estava aqui ainda não. Pedra dura, bate cura. Então, ali, a hora vai romper. Então, aqui eu estou olhando, ali já tem um erro grande. E outra coisa, ele falou que o engenheiro vai esvaziar a barragem, não vai? Então, ali eu acho que tinha que fazer um piscinão, quer dizer, tirar a terra para não precisar de atingir muito os proprietários. Entendi. Dá fundo. Dá o fundo nela que cabe água. Aí não precisa levantar ela, é menos, não vai ter tanto gasto para levantar. Faz um piscinão, dá fundo. hoje existem as empresas que têm aqueles escrepos, que dá fundo, carrega a terra, joga fora. Então, é um bota fora. Essa é uma coisa que vai economizar muito e vai captar muita água. A opinião é minha. Perfeita. A gente respeita, né? Agora, agora, essa saída dessa água aí eu acho ela errada. A água não pode ser no meio, a água tem que ser na beirada. Porque a água, água mole, pedra dura, bate e fura. Né? Muito obrigado. Alô, senhor Toninho. Obrigado. Qual que é o nome do senhor, por favor? Qual que é o nome do senhor? O nome do senhor? Toninho. Não é muito viável escavar reservatório para acumular água. Porque a característica dos rios ali é o transporte muito grande de areia. Então, secava hoje e amanhã ele está todo cheio de areia de novo. E até, esse é um trabalho que tem que ser feito... E ali é pedra, né, Marlon? Ainda tem esse perigo. Tem essa questão. Parte da área a ser inundada é rocha. Uma parte é. outra até que não. Mas, então, não há muita viabilidade técnica. Não se faz isso, sabe? Normalmente. O que se faz é retirar toda a vegetação para que ela não entre em estado de putrefação e, eventualmente, algum... algum pouco de areia, né? Que seja passível de aproveitamento. E, com relação à saída da água, como o vertedouro nosso, a barragem é toda de concreto, né? Ela passa por sobre o concreto e cai no dissipador, que é a própria rocha que existe no leito do rio. Então, esse é o jeito correto de fazer, sabe? Não há por que fazer desvio lateral. Mais alguém fazer as perguntas? A engenheira, o clavo, o prefeito? Vereadores? Olá, vereador. Sr. Geraldo Pinheiro. Boa noite. Boa noite a todos presentes. Boa noite, prefeito, secretário, engenheiro, Marlon, senhores vereadores, público presente e aqueles que nos acompanham pela internet. Eu queria apenas... São duas... Algumas respostas que eu gostaria, já obtive diante das respostas anteriores. completando a fala do Sr. Antônio, Antônio da Silva, Toninho, para o SAAI, quantas vezes e qual o período que o SAAI faz a dragagem atual da barragem, da areia, simplesmente da areia, não estou falando de rocha, não, de manter o nível da água, do lago. E, para o Marlon, o engenheiro, essa barragem, vai construir a barragem, ou não sei se seria, talvez seria até para o próprio Flávio. A capacidade hoje de tratamento de água, o SAAI vai ter capacidade de tratar a água que ele vai armazenar? Terceiro, o SAAI vende água, teoricamente, peça serviços vendendo água. Quanto que o SAAI já investiu para a recuperação de nascença, para a produção de água? Isso que vai construir uma caixa d'água, resumidamente, para a população. Mas tem que ter água para colocar nessa caixa d'água. Então, quanto que o SAAI já depositou nesses 30 meses dessa gestão no Fundo Municipal de Meio Ambiente? Cidinho, eu não sei de precisar o valor exato ou não, mas já está em torno de 230 mil, se não me falha a memória, que já está depositado lá. A gente deposita lá 1% da arrecadação bruta mensal. Então, está em torno disso. E nós temos uma verba aí com a Ana de investimento de 545 mil. E o outro programa lá junto com a Unifor, que é um milhão de reais também, porque é para execução de serviços. De proteção de nascentes. Para proteção de nascentes, exatamente. Com relação à dragagem, historicamente, o SAAI faz isso pelo menos uma vez por ano. Nós fizemos uma vez esse ano, e dependendo do regime de chuva que vier aí, talvez nós vamos ter que fazer uma segunda. Está tendo uma aproximação muito grande do banco de areia lá, e eu não posso deixar ele aproximar, porque senão eu não consigo, eu vou gerar um problema na doutora. Então, espero que não seja necessário, mas normalmente é uma vez ao ano. Oi? Ah, sim. A capacidade hoje da ETA é de 200 litros por segundo. Se for necessário, hoje, você pode ampliar isso, com um custo até razoável, não é, Marlo? Hoje, com esse tratamento com uma estação compacta, você consegue tratar até mais 50 litros por segundo. Entendeu? Fácil, fácil. Com relação ao aumento da capacidade de tratamento, alguma melhoria nos filtros da estação? E uma outra melhoria também nos decantadores, você consegue ampliar isso aí até para 300 litros por segundo, se quiser. Os decantadores nossos são convencionais, projetados lá no passado, é o que se usava na época. A gente fala que são de baixa taxa, baixa taxa. Então, a gente pode transformá-los em decantadores de alta taxa mediante a inserção de uns dispositivos plásticos que acelera a sedimentação de sólidos. Então, isso, um decantador que dá 200 litros por segundo pode chegar a 300 litros facilmente, com investimento relativamente baixo. Então, é por isso que, de tudo que nós falamos aqui, a prioridade número um, o que é? é ter disponibilidade de água bruta. Depois que você tem água bruta e consegue levar essa água até a estação de tratamento, as ações complementares que terão que ser feitas poderão ser feitas. Não faz sentido a gente investir no tratamento primeiro, para depois buscar água para ser tratada. a palavra é o vereador Sandro Marivand Vieira. Boa noite a todos. Eu tive o prazer de solicitar o pedido do prefeito ao presidente dessa casa a reunião e eu não sou tão técnico, mas eu tenho um bom conhecimento naquela região ali, pois moro perto ali, cresci nadando ali na cachoeirinha e hoje eu vejo aqui algumas pessoas também ali da região, o João, que tem propriedade rural lá próximo e hoje tem você que está nos acompanhando aqui ou quem está nos acompanhando pela internet, nós estamos tratando a respeito a audiência pública a respeito de um projeto da prefeitura que visa abrir crédito especial com a caixa para construir uma barragem. Eu quero apenas manifestar meu apoio ao projeto que é um projeto de extrema necessidade tendo em vista que hoje não a água naquele local ali na barragem antiga ela não se encontra como há 20 30 anos onde que a gente tinha o privilégio de poder desperdiçar água e hoje se a gente não tiver um reservatório de água nós vamos ter sérios problemas de abastecimento da cidade visto que já tivemos anos anteriores 2014 2017 em 2017 em 2017 eu fui muito crítico aqui nessa casa cobrei muito da administração pública mesmo naquele momento eu falando falei que acabaram de tomar posse o prefeito mas se se casou com uma viúva tem que herdar né tem que abraçar os filhos né e hoje esse projeto é extrema importância para o município a única preocupação que eu tenho é em relação que a minha colega Joyce falou aos pessoal aos produtores rurais do entorno muito bem colocado que eu quero colocar à disposição para junto com você eu sei do seu carinho principalmente pelo agricultor familiar que tem que ter um plano para eles não se sentirem não serem prejudicados então mas esse projeto é um projeto arrojado é um projeto que tem que ter coragem para executá-lo pois pode ser um projeto que talvez devido complementando presidente a complexidade das licenças ambientais não dá para misturar muito tempo não pelo que eu estive estudando a respeito mas enfim é só para dizer que o projeto tem meu apoio sim quero acompanhar de perto como principalmente essa questão dos moradores ali do entorno você que nos acompanha pela internet barragem de água é diferente barragem de rejeitos certo eu tenho uma grande confiança no atual diretor do SAI que é uma pessoa capacitada certo o SAI também já teve grandes diretores também está aqui no nosso plenário o jornalista Paulo Coelho que fez um grande trabalho também junto ao SAI eu acho que que é um dos projetos mais importantes do exercício do nosso mandato certo e a todos que nos acompanham nas minhas redes sociais tem meu telefone pode mandar mandar e-mail pode mandar através da própria rede social que a gente vai estar acompanhando de perto e qualquer dúvida a gente tem uma facilidade muito grande hoje no SAI o diretor é muito acessível e eu acho que todo grande projeto eu acho que precisa disso aqui é audiência pública é estar ouvindo o cidadão é estar ouvindo o produtor rural ali das proximidades e eu confiei na administração que eu tenho certeza que esse projeto vai vir para agregar porque essa água também esse reservatório de água vai agregar valor nas terras também da região obrigado presidente mais alguém interessa fazer as perguntas eu mais ninguém mais ninguém no plenário interessa então passarei mais vereadores se quiser para que concluia mais dois minutos para cada vereador depois depois falará o vereador por último vereador cabo cunha vereador prefeito encerraremos nosso anão palavra do senhor geral mais três minutos para encerrar eu vou eu vou tentar pontuar nesses três minutos algumas algumas situações que eu percebi aqui primeiro eu percebi que esse investimento não pelas respostas que foram dados aqui não significa que vai resolver o problema de falta d'água do município segundo não tem um prazo porque ainda não tem licença ambiental e não existe sequer uma negociação com os proprietários significa que se houver qualquer um entrave judicial entre proprietário e município isso pode estender mais ainda haja vista que a terra vai valorizar aquela que não for totalmente inundada quem tiver a terra totalmente inundada não vai ter terra mais então é algo também a se considerar não pela resposta não tem capacidade de tratar toda a água que se pretende reservar nós precisamos de água tratada não água reservada não fez a hidrometração conforme já foi colocado pelo ex-diretor do SAAI que são situações que deveriam anteceder aí fica a pergunta falou-se aqui a respeito de fazer o recurso próprio até porque pelo tempo de construção a gente pode ficar aí 3, 4 anos 5 anos construindo a barragem estação de tratamento de esgoto eu quero crer que o assunto já esteja esgotado porque já rescindiu com a empresa estamos aguardando a caixa autorizar novamente e estação de tratamento de esgoto não é financiamento é OGU Orçamento Geral da União então não é financiamento não da minha parte de recurso é isso só para ponderar já que o senhor falou da ostração de tratamento ela não está finalizada o senhor sabe que o município pode ser penalizado em ter que restituir esse valor porque o senhor mesmo disse aqui em abril que as obras estavam completamente normais em abril no seu funcionamento então de abril para cá que deve ter acontecido algum problema então nós estamos no meio de uma discussão ainda que eu acredito que não está finalizada porque não tem realmente um transitado sobre essa ação não pode não estar para o senhor mas para a caixa já está e para o Ministério do Desenvolvimento Regional também porque já temos a prorrogação até 31 de julho de 2020 em abril a gente ainda não tinha houve a necessidade de paralisação da obra porque suspensão da obra devido aos erros erros no projeto que foram licitados em 2012 após abril quando tudo estava pronto para retomar infelizmente a empresa não cumpriu o cronograma não restou outra alternativa que não fosse rescisão do contrato eu vou solicitar esses documentos e nós vamos analisar perfeitamente só complementando com relação você falou das questões de prioridade você convive com um rio com menos de 100 litros por segundo você acha que é suficiente para abastecer nas suas falas anteriores inclusive existe a necessidade da água tratada você criticou a questão da construção da barragem você criticou em função de abrir mão da construção da barragem e correr em prol de outra coisa a questão é ter água ou não ter água então se não construir não vai ter água você acha que o rio com a vazão de 100 litros por segundo é possível se não construir não tem água sim ou não a finalidade é reservar a água para o período seco então tem água tem água então pronto nós vamos reservar a água então tem água no rio período de cheia choveu nós estamos reservando água para o período seco hoje o senhor trata 100% da água que está no rio não então está sobrando água não mas nós chegamos a condição em 2017 de 100 litros por segundo ou o senhor esqueceu não 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 senhor diretor não esqueci não mas o senhor tratou 100% da água o senhor não tratou eu não posso tratar 100% da água então eu fiz a pergunta agora eu vou responder sim ou não eu tenho uma limitação ambiental vamos ser práticos vamos ser popular sim ou não construindo a barragem não construindo a barragem vai resolver o problema claro nós vamos ter reservação de água claro que vai pronto o senhor respondeu sim ou não claro mas isso já foi falado aqui anteriormente então vamos ter vamos resolver o problema da água tratada presidente palavra do senhor hoje é 3 minutos o senhor não é 3 minutos e o segundo não é 3 minutos só para finalizar eu não tenho dúvida o projeto é necessário é importante para a cidade e eu só queria pedir gostaria também que a vereadora Joyce participasse de uma reunião com o prefeito diretor do SAI para os moradores do entorno os fazendeiros os agricultores da região que eu acho que tem que ter toda a nossa atenção eu tenho tenho a certeza eu confio confio que será algo bom para o município imprescindível que sem água não tem como a gente perfeitamente não tem como a gente uma cidade desenvolver e esse armazenamento no período de chuva será de extrema importância para a cidade no período de seca então eu já solicito de primeira mão e parabenizo pela coragem de fazer um grande projeto desse um grande projeto para a cidade pois o que eu mais quero é quando terminar o mandato aqui a gente sair deixando uma cidade melhor e se o executivo funciona tem grandes realizações para a câmara também a gente faz parte desse procedimento desse já fica então o compromisso tão logo as assistentes sociais terminem o cadastramento a gente faz uma reunião lá no SAI mesmo tem um salão próprio para isso já fica registrado aqui o compromisso de tão logo as colegas a gente faz a reunião para finalizar eu falo de causa própria mesmo eu cresci ali na cachoeirinha nadando na cachoeirinha nadando ali onde que era a draga que era para baixo da cachoeirinha ali para baixo existia os pocinhos tinha o pocinho do Antônio chamava pocinho do Antônio Rangel que secou também tem a draga que eu nadei muito o fluxo de água era totalmente diferente agora hoje se não armazenar nós vamos ficar sem água aí não vai adiantar a gente cobrar do diretor do SAI não vai adiantar cobrar do prefeito o importante que vocês estão fazendo e conta com esse vereador aqui que tem todo o apoio muito obrigado Joice Joice três minutos Flávio eu gostaria de saber se no projeto será contemplado o trabalho de resgate dos animais que vivem no local de alagamento e se será previsto também levá-los para uma área para uma área de reserva e também em relação a programas de reflorestamento já que uma grande área também será desmatada e aí dentro daquela questão que eu tratava da segurança a dúvida é o seguinte existe uma classificação em relação às barragens por níveis de segurança então qual seria a classificação no caso da barragem de formiga eu lembrei muito daquela questão dos postos de combustíveis que tem aquela e dependendo da classificação exige-se um material diferente então é mais nesse sentido que eu sou leiga no assunto então fui por associação e a outra questão eu reafirmo o que o vereador Sandrinho está falando da importância da gente iniciar um diálogo mais próximo com os agricultores com os produtores com os proprietários eu acho que isso é para ontem acho que demorou sabe assim porque realmente a gente está tratando de pessoas que algumas poderão recomeçar suas vidas do zero em outro lugar e aí eu acho que a gente também tem que se solidarizar com essas pessoas e a gente vê como que isso vai ser tratado sem dúvida sem dúvida três minutos muito obrigado com relação a questão da segurança Joyce faltou realmente a gente abordar essa questão do plano de segurança de barragem e do plano de ação emergencial é uma etapa sequente a de agora primeiro a gente faz o projeto submete ao licenciamento ambiental estando tudo de acordo a gente parte para essa questão relacionada ao plano de segurança da barragem e ao plano de ação emergencial nós não aprofundamos ainda no assunto mas eu já fiz alguns estudos a nossa barragem possui um baixo risco de rompimento é uma classificação tabelada que se faz em função das características da altura de comprimento de volume armazenado e tudo ela é de baixo risco de rompimento mas ela possui um potencial de dano que nós ainda não estimamos mas provavelmente de médio a alto conjugando essas duas classificações provavelmente nós vamos chegar na barragem de classe A considerando a pior hipótese que é classificar o potencial de dano como alto e de fato é alto a gente não pode permitir com a barragem dessa rompa e que a água vai inundando tudo pelo caminho em função dessa classificação é que vem as diretrizes para a elaboração principalmente do plano de ação emergencial o plano de ação emergencial tem que ser bem feito tem que ser comunicado à população então é mais ou menos isso a prévia que nós temos ainda não é conclusiva é essa que vai ser tratada como uma barragem classe A Joyce só completar o Rui me chamou para informar que amanhã termina o último cadastro das famílias a partir de depois de amanhã a gente já pode organizar essa reunião não necessariamente vai ser depois de amanhã mas a gente organiza em conjunto com vocês a palavra do vereador Cabo Cunha obrigado presidente mais uma vez quero saudar aqui o engenheiro autor do projeto e também o diretor do SAA e prefeito obrigado presidente pela deferência o convite feito para que eu fizesse aqui fosse o seu secretário e as pessoas estão nos acompanhando estão presentes aqui os nossos cumprimentos primeiramente ao doutor engenheiro que fez o projeto eu também não tenho uma formação nesta área e quero crer que nós confiamos no seu trabalho e claro que o ministério público também está acompanhando com relação a retirada dos animais como é a preocupação da vereadora Joyce eu sei que o ministério público há uma exigência nesse sentido e parabéns pela sua preocupação com a causa animal e de fato é preciso pontuar não há vida se não tivermos água é de fato a primeira lâmina aqui da apresentação e não há vida se não tiver água isso é fato nós eu não sei precisar aqui Flávio se a seca pior foi em 2009 ou 10 ou 2017 porque eu estava como vereador e lembro aqui que o jornalista Paulo Coelho foi uma das um jornalista da sociedade civil que me deu muito apoio quando nós ingressamos e pedimos ao ministério público uma ação civil pública para fornecimento de água eu não quero vivenciar mais aquele momento lembro que o Valmour esteve comigo também no bairro Gendes Serra Sandrinho filmando lá ouvindo a população e algo assim que marcou muito a minha vida pública foi aquele momento antes de 2017 em 2017 nós tivemos a punição aos produtores rurais e vereadora Joyce e eu estivemos junto com o prefeito e com os proprietários rurais pequenos proprietários e também ficamos chocados com as autuações dos organismos de defesa social para aqueles proprietários eu quero também estar presente nesta reunião com os produtores rurais e para finalizar de fato pensar no futuro pensar no bem-estar da coletividade às vezes a gente esbarra em pensamentos contrários isso é claro que acontece nós temos hoje um trabalho muito bonito do Vida Nova Vida Nova Rio Formiga que está à frente do Zé Ivo Unifor eu preciso aqui registrar o apoio da nossa universidade junto com o Zé Ivo junto com outras pessoas também claro que reservatório existe um verbo por trás que é reservar isso é prudente então a reserva é prudente temos de trabalhar já vou finalizar a questão da valorização e aí o Vida Nova Rio Formiga trabalha com essa situação de aprimorar o conhecimento instruir os pequenos produtores que estão nos nascedores dos nossos rios isso é importantíssimo é uma cobrança nossa de muitos anos até que agora surgem surgem essas pessoas trabalhando em prol e o SAI está presente nesta 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 bonita missão eu vou finalizar aqui e dizer que de fato eu não quero ver mais o que eu vi por duas vezes salvo engano 2009 2010 e 2017 o sofrimento das pessoas quando da falta de água nas suas casas sofrimento pessoas idosas acamadas vitimadas pelas doenças as mais diversas com escaras pelo corpo e não tinha doutor sequer água para fazer a higienização isso para a vida humana é deplorável é humilhante faltar o estado falta com a cidadania até o ponto de nós ingressarmos junto ao Ministério Público com a ação civil pública onde exigiu do executivo o fornecimento de água e se o SAI não fornecesse existe uma multa caríssima por cada hora de atraso e eu não quero mais ver isso se Deus quiser então parabéns não tem preço a reserva chama reserva para a vida humana para a vida animal para dar dignidade ao ser humano que é a água potável nos lares de formiga parabéns parabéns para aqueles que estiveram aqui conosco quem está nos acompanhando aqueles que não vieram poderão ouvir a nossa audiência e se Deus quiser nós teremos sim esse reservatório em formiga para dar dignidade para o povo formiguense Marcos Marcos suas considerações claro eu gostaria sim eu gostaria de parabenizar a iniciativa de fazer essa audiência pública coisa tão importante para esclarecer tantas dúvidas que surgiram fundamental isso parabéns a todos que tiveram essa iniciativa e também ao prefeito e ao Flávio uma obra desse vulto investimento dessa natureza e com a importância que tem não é qualquer um que faz não é qualquer um que toma tem que ter muita coragem realmente porque não é fácil licenciar uma obra dessa não é fácil enfrentar os impactos negativos que surgem dela mas o impacto positivo como você disse água é vida não tem como você tem que lutar por ela é o princípio de tudo parabéns a vocês ao Flávio eu gostaria de primeiro terminar a sua resposta que eu acho que eu fiquei devendo a questão dos animais isso já é previsto na própria licença ambiental a remoção desses animais primeiro quando você vai fazer limpeza você faz um afugentamento e posteriormente no enchimento do lago você tem a obrigação e o dever de resgate e normalmente vai para um instituto determinado pelo órgão licenciador eu gostaria de agradecer a todos e obviamente me desculpar por alguns momentos que o ânimo cresceu um pouquinho mas uma coisa vocês podem ter certeza que é a vontade que isso aconteça que eu acho de extrema importância eu às vezes eu me pergunto eu fiquei alguns anos fora daqui e eu tenho uma dívida com o município e eu vou pagar obrigado a palavra senhor prefeito municipal o gênio biliano primeiramente agradecer a câmara na pessoa do presidente e do vereador sandrinho que solicitou a audiência pública deixar claro que pelos ordenamentos do município essa audiência pública ela não é obrigatória mas fiz questão de que houvesse esse momento importante de debate com a comunidade porque se não fosse aqui nós não teríamos essa possibilidade evidentemente muitas dúvidas surgiriam perguntas mas aqui é a casa do povo é aqui que as contradições emergem é aqui que as emoções emergem que as divergências que o sarrafo sobe um pouquinho mas todo mundo está aqui com a mesma intenção no caso nós do executivo e tem certeza do legislativo também porque nós que competem resolver o problema de água como eu disse no início estava um pouco vazio repito agora a água a gente não produz nós temos que reservar para que nos períodos de estiagem não tenhamos os problemas que todos nós passamos em 2017 já na nossa gestão e salvo engano em 2014 quando o Cabo Cunha fez toda essa explanação que realmente ninguém quer passar por isso então a intenção do projeto é justamente obter a autorização do município para que o financiamento seja acontecido a Caixa já está me cobrando por isso eu solicitei audiência pública porque pelo cronograma de desembolso se o licenciamento ambiental aprovar em dois meses fevereiro de 2020 o primeiro desembolso já pode ser feito então todo o trabalho de impacto ambiental relatório vai contribuir demais para que o licenciamento ambiental seja concedido no mais agradecer as ponderações as perguntas as colocações dos vereadores da vereadora Joyce e de todas as pessoas aqui presentes muito obrigado a todos tenham uma boa noite eu quero aqui agradecer a presença de todos o vereador Sandrinho o vereador José Sabarenga o vereador 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 Flávio Martins que está em viagem pediu para justificar se não fosse possível chegar a tempo que está em Belo Horizonte e aqui eu quero agradecer o prefeito ao o o o o o todos todos que estão faz parte da equipe do SAAI ao Flávio ao Marlon o engenheiro porque a partir do momento que o Eugênio pediu para que convocasse essa reunião para que convidasse o pessoal para participar para discutir aqui o problema da barragem do SAAI que é o problema que a falta d'água na cidade já passamos por isso infelizmente é triste ver uma casa com um idoso acamado sem água é mais triste que acontece é quem tem passa por esse momento tem um idoso em casa acamado e não tem água e só peço o seguinte Eugênio Flávio toda a equipe que está condenando que olhe para aqueles que tem terra lá para que seja paga justo que seja feita avaliação justa que caso eles não tenham condições de continuar naquele lugar que aquela indenização seja justa para eles compram o terreno no outro local para continuar o trabalho com a valorização justa daquele terreno que eles deixaram lá que eles vão comprar outro terreno com o mesmo recurso para produzir então peço que olhe isso que isso é muito importante porque infelizmente quando desapropria tem aquele negócio chega lá faz avaliação não quer entrar na justiça gente infelizmente não olha para esse lado não porque quem trabalha no terreno sabe a necessidade do terreno e a dificuldade entrar na justiça infelizmente sabe tanto é difícil para quem está sendo prejudicado entrar na justiça a demora que é então peço Eugênio você e o próprio toda a equipe que olha para esse lado daqueles proprietários que estão sendo perdendo aquelas terras lá que hoje vai beneficiar a população formiguense mas eles não podem sair prejudicados então pelo que eu vi que as respostas e as perguntas peço também aqui em defesa desse pessoal então agradeço a todos pela presença encerramos mais uma audiência do projeto de lei que tramita nessa casa projeto de lei 335 barra 2019 então agradeço a presença de todos e peço desculpa de às vezes alguma coisa que acontece que também não agrada a todos mas peço desculpa que a função do presidente que infelizmente é coordenar a reunião não havendo mais nada a tratar encerraremos a nossa reunião às 9 horas e 8 minutos e encerraremos a nossa reunião agradeço a presença de todos e uma boa noite e Transcrição e Legendas Pedro Negri